A mesa de hoje é em regulação da maconha medicinal. Eu queria registrar a presença aqui do incrível, maravilhoso, orientador, Paula Marante. Então, vou chamar aqui logo os palestrantes, para a gente não atrasar mais. Primeiro, eu queria chamar o doutor Siddhartha Ribeiro, neurocientista, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E agora o doutor João Lacerda de Menezes, doutor em biofísica e professor da UFRJ. Agora o doutor Ricardo Ferreira, em substituição ao doutor Eduardo Favere, diretor médico da Abra Cannabis, especialista em dor. E doutor Elisardo Carline, diretor do SEBRI, professor da Universidade Federal do Norte. A gente já fez, no Fórum de Direito e Saúde, duas palestras sobre a maconha medicinal, para a gente começar a debater esse tema. Primeiro, a gente passou o filme Legal, teve a Margarete aqui, como uma das debatedoras também, o Saulo de Carvalho, a Mariana Assis Brasil. Na segunda mesa, a gente teve o doutor Eduardo Favere, um procurador da República, o Emílio, e só, né? Não, é a Margarete, a Margarete foi dobradinha. E, na verdade, eu queria fazer esse ano quatro mesas sobre esse uso medicinal da maconha. E a terceira mesa que eu queria fazer era exatamente essa, né? Na verdade, que a Fiocruz me deu esse presente de fazer essa mesa, que eu queria fazer justamente só com especialistas, assim, né? E, principalmente, assim, todos, eu já conhecia pessoalmente, menos o doutor Carline, né? Óbvio, conhecia de nome, eu ouvi falando no CID, lá em Brasília. É um prazer estar aqui com o senhor. E, então, na verdade, fica faltando só a última mesa, que seria o que eu queria fazer justamente um ponto e contraponto com a Anvisa e um pró e um contra, assim, né? E a Anvisa ontem estava aqui, assim, gente, podia... Bom, agora já sei que a Fiocruz tem um contato, né? Aí a gente vai tentar juntar, assim, mais lá para setembro, outubro, né? Para fazer um arremate final. E, bom, assim, de bom dia hoje não tem nada, né? Porque ontem a gente teve um golpe, né? No Estado Democrático de Direito, né? Então, assim, a gente já começa meio triste hoje, porque... Mas a batalha foi perdida, mas não a guerra, né? Então, assim, não tem nem palavras, assim, o retrocesso que isso representa, né? Para o Estado brasileiro, para essa classe já excluída, né? Dos menores e encontrar uma forma de excluir mais. Se tivessem feito a matéria que eu fiz no Claves, né? Sobre violência, conceito de violência e elaboração de políticas públicas, teriam aprendido que a idade não é a causa da criminalidade. Em qualquer política séria, 70%, basicamente, da causa da violência é desigualdade social. Então, assim, acho que para você combater a criminalidade, você tem que combater a causa, né? E não... O que a idade... Você pode até considerar uma motivação para que, eventualmente, o menor cometa um crime, mas motivação não é causa. E você só combate a criminalidade com causa, combatendo a causa. Então, dá vontade de mandar eles fazerem lá o cursinho de elaboração de políticas públicas. Mas a sorte é que, emenda constitucional derivada, pode ser declarada inconstitucional. Então, não só por ação direta de inconstitucionalidade, mas, graças a Deus, temos o controle difuso de inconstitucionalidade aqui no Brasil. E não sei como os outros juízes exageram. Então, acho que, pelo que eu vi, mais ou menos, das manifestações, estão todos se manifestando contrariamente nessa aprovação. A gente pode declarar, incidentalmente, em controle difuso em constitucionalidade dessa emenda, caso aprovada em todos os turnos, né? E, afinal de contas, assim, o legal, a parte boa de ser juiz é você justamente poder interpretar as leis e não ser papagaio de legislador, né? Legislador fascista, ainda por cima. Então, vou passar a palavra para o doutor Carlinho. Eu tenho um problema, eu não consigo falar sentado, eu tenho que falar de pé e andando, mas acho que não vai dar para andar aqui em cima. Eu tenho que ficar aqui quietinho, né? Não, mas aqui, acho que estão me ouvindo? Sim. Ah, perfeito. Bom, eu queria, inicialmente, agradecer demais o convite que eu recebi para vir aqui. Eu acho que a Fiocruz estar envolvida neste movimento é fundamental, junto com os juristas aqui do Rio de Janeiro, que têm representatividade nacional, no momento, basicamente, fundamental para decidirmos o que pode acontecer com o Brasil proximamente, em termos, assim, de alguns aspectos da medicina, né? Obrigado. Eu estive no dia 29 agora, em Brasília, passei lá a manhã toda, junto com o doutor Toffoli. Ele falou um nome que não era o dele, falei, a minha memória não está tão mal, não dá para confundir, não. Então, basicamente, como me pediram para falar, título, regulação da maconha, eu gostaria mais de mudar um pouco o título e mencionar as razões de haver a regulação que existe sobre a maconha, que é uma profissão total. Eu gostaria de ter o primeiro slide, então. Então, isto é o que aconteceu em 1924, na Liga das Nações, foi a precursora das Nações Unidas e que praticamente selou o destino da maconha. O representante brasileiro, entre 40 e tantos países de todo o mundo da Liga das Nações, declara que a maconha é mais perigosa do que o ópio, no que ele é apoiado somente pelo representante do Egito. E, portanto, a maconha ficou assim, repentinamente, olhada como algo diabólico, quando a reunião era para discutir só os problemas do ópio. Então, ninguém sabe exatamente, porque este representante do governo brasileiro, representando o Brasil, junto com mais 40 e poucos países, em companhia do representante do Egito, faz uma declaração tão maluca quanto esta. Porque, em primeiro lugar, a maconha não é mais perigosa que o ópio. E, no Brasil, o ópio nunca chegou a ser um problema de magnitude. O ópio nunca foi muito usado, a não ser no século XVII, quando era absolutamente livre. Próximo slide, por favor. Logo em seguida, surge uma figura mais importante, o doutor Harry Englinger. Ele era o diretor da DEA, Drug Enforcement Agency, a companhia, o segmento americano, oficial do Estado, que controlava as drogas no país como um todo. E ele investiu pesadamente com a maconha. Ele realmente passa, com a força dos Estados Unidos naquela época já, ele passa a combater a maconha e tentando influenciar o mundo todo. E, por coincidência, ele era um dos sócios de uma fibra, de uma fibra não, de uma fábrica de fibras sintéticas para a produção de tecidos. E a maconha ainda é considerada uma das melhores fibras para a produção de tecidos que existe. E ela era, evidentemente, a grande competidora das fibras sintéticas que estavam entrando no mercado. Então, seguramente, havia um interesse comercial. Ele teria, no mínimo, um conflito de interesse para estar falando do jeito que estava falando da maconha. Próxima slide. Isso ganhou algo bastante grande, porque até o século XIX, a maconha era considerada um excelente medicamento. O que está dito ali, de um livro de medicina muito famoso do século XIX, A maconha é muito valiosa para o alívio da dor, particularmente daquela dor dependente de distúrbios nervosos. Já naquela época, se sabia que o efeito analgésico da maconha não era para uma dor de dente, não era para uma cólera, mas era para dores neuropáticas e dores miopáticas. Isso no século XIX, gente. No século XXI, nós sabemos hoje que, realmente, a maconha é um excelente medicamento. Medicamento, por exemplo, para esclerose múltipla, para neuropatias, como eu que tive. A galera é curioso, porque eu tive muita neuropatia, porque eu sou diabético há bastante tempo. E o diabético acaba tendo uma neuropatia que é muito incomodativa. E eu podia ter tomado maconha. Eu não tomei de medo. Sabe por que eu não tomei de medo? Porque eu tinha medo, você imaginava o Carline comprar na bocada um pedaço de maconha. É a maconheira, é por isso que ele fala a favor da maconha medicinal. Então, eu peguei um medicamento original, sintético, de um grande laboratório e tal. Gostaria de dar o nome, é lírica. Que é quase larica, não é? A palavra de termo. Bom, não me deu mais apetite a tal do lírica. Mas me deu alucinação que eu nunca tive igual na vida. Então, eu falei, gente, eu gasto um dinheirão para fazer um medicamento que não fez bom efeito. Se eu tivesse fumado um cigarro de maconha, do ponto de vista médico e não recreativo, que eu estou falando aqui, eu teria tido, seguramente, um alívio melhor da sintomatologia que tinha. E não tive larica, eu gostaria de comer um pouco mais, que na época eu estava meio magro. E, além do mais, eu tive alucinações que foram muito desagradáveis para mim. Estão mostrando como é que está a medicina nos dias de hoje e como é que está a lei que me impediu, naquela época, de ir comprar maconha, porque eu tinha medo de ser chamado de maconheiro. Próximo slide, por favor. Bom, mas pegou o que foi dito lá pelo brasileiro, que a Liga das Nações passou para as Nações Unidas, mais tarde, a Liga das Nações Unidas, pega e o governo egípcio, que já tinha mandado aquele elemento para lá, declara em 1944 com esta frase no seu relatório anual, que ganhou o mundo todo. Cânabis é uma droga totalmente viciante, merecendo o ódio dos povos civilizados. Quer dizer, e a maconha foi realmente satanizada, vilipendiada, parte do demo, uma coisa dessa ordem, assim. Próximo slide, por favor. E em 1961, fim da Segunda Guerra, restitura-se todas as organizações, em 1961, a ONU, então, para a sua primeira convenção, e veja o que fez a ONU, né? Primeiro, coloca na Convenção de 1961, era a única convenção que existia, mas era a convenção sobre drogas narcóticas, e a maconha não é um narcótico, é um analgésico não narcótico. Isso é claro para o farmacologista. Segundo lugar, a próxima slide, por favor, o que a maconha, o que a ONU fala, em 1961, coloca a maconha na lista 1 dessa Convenção sobre Narcóticos e na lista 4. A lista 4 foi o exagero, os exageros. A ONU selecionou, então, quais eram as drogas que achavam perigosas, e coloca, na lista 4, coloca a heroína, algumas outras drogas e a maconha. Por quê? Medidas especiais de controle para as propriedades particularmente perigosas dessas drogas. Então, a maconha ficou oficialmente, no mundo, classificada em 1961 como uma droga particularmente perigosa. E nós sabemos que a história é essa que eu contei para vocês no passado. Mas, graças a Deus, o mundo evoluiu, a ciência progrediu. Hoje, todos nós sabemos que nós temos uma maconha interna chamada anandamida. Temos receptores para receber, então, as substâncias ativas que são produzidas para aquela planta. O nosso cérebro também produz algumas substâncias que agem nesses receptores. Já isolamos, sabemos quais são as estruturas químicas desses receptores. Já clonamos esses receptores. São os receptores cerebrais, talvez, mais abundantes do cérebro humano, claramente dando uma função que não tem nada de diabólica para a maconha. Próximo lado, por favor. Bom, o brasileiro, o cientista brasileiro, no seu pouco poder, não ficou isoladamente nesse aspecto. Ele participou. Eu só cito aqui algumas instituições. Eu esqueci outra, mas eu quero situar a Unicamp, porque o Toffoli é o psiquiatra que se fez e se faz como antigamente. Porque aquele psiquiatra que não se faz mais como antigamente nós fazemos, não é o grupo que eu quero falar de psiquiatra daquele. Eu sou professor da Escola Paulista de Medicina, mais da parte de psicofarmacologia. Mas, então, olha, podemos citar aqui a Escola Paulista de Medicina, através do professor Ribeiro Duvali. Em 1940, ele começa a estudar cientificamente a maconha, do qual eu herdei esse interesse. E o Ribeiro Duvali, naquela época, disse uma frase que é fundamental. Nós estudamos a maconha que o homem usa. E este é um erro. Nós temos que estudar o homem que usa a maconha. Porque o problema é o homem, não é a droga, não é a planta. Se nós entendermos por que o homem usa, nós vamos saber por que, entender a complexidade da maconha. Depois, eu herdei dele, fundei o Sebride, continuei daquela época até o presente. E quero dizer, gente, até o presente. Eu não parei, não. Esse ano, eu recebi o título de professor emérito. Começa assim, professor emérito, professor aposentado. Não, não. Professor aposentado. Eu falei, gente, mas eu não quero continuar a trabalhar. Eu estou aposentado. Estou aposentado há 15 anos e continuo brigando. Aí, então, eu até comentei aqui. Eu encontrei uma poesia que, para mim, foi de uma mulher do Nordeste, francisquinha, que era uma prostituta até os 50 e tantos anos de idade. Muito bonito. Ela perde, fenece a beleza dela. Ela, então, não podia mais exercer a sua função de trabalhador do sexo, como se fala. Falar prostituta, hoje em dia, é considerado feio. Eu não sei porquê, mas acho que não temos que achar que é coisa feia. Falar prostituta é uma prostituta, é uma mulher que tem uma profissão reconhecida em vários países. Mas ela é analfabeta. Ela inicia a sua alfabetização aos 66 anos. Ela fica totalmente alfabetizada e ela vira uma poetisa. E uma poetisa que eu acho que pouca gente conhece e respeita no Brasil, porque ela é desconhecida. E ela fez uma poesia chamada assim, Eu Sou. E começa assim, eu sou um pra trás que não tem frente. Não conheço o termo mais bonito, frase mais bonita do que essa no idioma português. Sou um pra trás que não tem frente. Ela descreve a vida dela. Tudo que ela podia ser e não foi, ela se vê, de repente, sem futuro. E eu gostaria de dizer que eu sou um pra trás, mas que quer ter frente ainda. E vou trabalhar para isso, não sei por quanto tempo. Mas depois daí surge a Faculdade de Ensino de Ribeirão Preto, com o Zuard, que deu também brotos, filhos, a farmacologia da Universidade Federal de Santa Catarina, com o Takahashi. Neurociências, o Cidarta está aqui presente. Neurociências, Universidade do Rio Grande do Norte. A Universidade de Brasília. E outros que eu não coloquei. Eu já tenho o direito de esquecer alguma coisa. Então, eu uso quando me interessa. Eu falo, não, eu estou velho, eu esqueço. Mas eu não quero esquecer o Toffoli. Porque ele, é como eu disse, ele entrou para valer na briga. Percebe-se isso claramente. A Unicamp realmente é um reforço importante. E eu espero que, depois que me derem os nomes, o que trabalharam e tal, eu quero fazer essa lista muito maior. Próximo lado, por favor. Bom, a primeira tentativa que eu fiz, eu morei cinco anos nos Estados Unidos, quando eu voltei, eu quis então falar, mas vamos falar um pouco mais sobre maconha. A primeira tentativa foi quando eu fui nomeado o secretário nacional da Vigilância Sanitária, com o ministro Jateni, junto com o presidente do Conselho de Vigilância Tropecentes, nós pensamos em criar um simpósio para falar sobre a maconha medicinal. E usamos como fato este aqui. O governo americano aprovando, em 1992, o uso medicinal do Delta-9-THC, o medido da planta, de origem natural, para náusea e vômito da quimioterapia do câncer. Bom, falei, imaginei, estava aqui no Brasil, os Estados Unidos fez, é capaz que agora a gente aceite. Próximo lado, por favor. E aí está o Marinol, que é o Dronabinol, que eu quero comentar sobre ele, receitado para falar as coisas, desde 1992, utilizado como medicina, com controle, etc., mas como medicina. Próximo lado. Então, nós fizemos o primeiro simpósio, em 1995, e não dá para ler, mas é só para dizer que houve o simpósio em 1995, e que íamos só pedir uma coisa, que houvesse o credenciamento do Delta-9-THC sintético, que poderíamos importar dos Estados Unidos, para uso na náusea e vômito da quimioterapia do câncer. Próximo lado, fracasso. Ninguém aceitou. E, basicamente, quem conseguiu empurrar isso com a barriga foi a Sociedade Brasileira de Oncologia, que falou, eu falei, mas olha, tem provas, cabíveis de que o doente que tem câncer, toma quimioterapia, toma o Dronabinol, ele não tem a náusea e o vômito, isso é importante. Ele falou, nós vamos, então, apresentar isso no próximo congresso, que era quatro meses depois. Nunca foi apresentado. A Sociedade Brasileira de Oncologia até hoje não se manifestou sobre esse assunto. Eu vou fazer várias denúncias dessa ordem, mas denúncias, relatar fatos que eu acho importantes para a gente saber o que a gente pode fazer daqui para o tempo. Dez anos depois, em 2005, nós resolvemos mudar a tática. Organizamos um grande hipótese internacional que está aí. Vou talvez se apagassem as primeiras luzes aqui, poderíamos ver melhor, não sei se dá. Onde nós pretendemos que a maconha fosse retirada da lista maldita da ONU, a lista 4 da ONU. E comentamos, olha, gente, foi o Brasil que propôs essa barbaridade. Então, o Brasil, cabe pedir também que seja retirada. Tem que ter um pedido geral à Assembleia Geral da ONU, todos os países do mundo, votar para retirar. Foi aprovado... Isso foi aprovado, o próximo slide. Não, não, não. Temos um próximo slide aí? Isso, não. Foi aprovada a moção, um simpódio grande, por vários países, pela SBPC, pela OAB, a Associação Brasileira de Psiquiatria, naquela época, aprovou e o SEBRID, que é o órgão da... E a ADA, de Associação Brasileira de Estudos de Alco e de Outras Drogas, uma atividade importante aqui, ela não estudou, não votou, porque ela disse que não estava o assunto estudado por ela suficientemente. Mantém isso até hoje, não estudou ainda suficientemente. Próxima slide, por favor. E aqui tem a carta do general, acho que é o Paulo Yogi, né? Dizendo que ele tinha recebido e iria aprovar e caminhar, e o presidente da Senad, na época, que era a Secretaria Nacional de Política Sobre Drogas, iria mandar isso para o Itamaraty, para o Itamaraty mandar até as Nações Unidas trazer a votação na Assembleia Geral. Não foi o problema dele, não. Ele mandou para frente, mas lá foi parado em algum lugar, que a gente não sabe bem, muito possivelmente, Ministério das Relações Exteriores. O próximo slide, por favor. Aí nós não desistimos, fizemos a terceira tentativa. A ONU, ela concordou, a ONU não muda nunca, praticamente, e eu falo com isso, eu fui duas vezes eleito pela comunidade internacional, assumi a segunda vez, cinco anos constantes na ONU, em Viena, para discutir. A ONU segue as suas convenções, como se segue uma Bíblia. Isso é dogma, não pode modificar de jeito nenhum. Então, você não muda nada pela própria ONU. Mas ela concedeu uma mudança, que foi um progresso extraordinário. Ela permitiu que os países que quisessem fazer uso da cannabis medicinal, esses países deveriam criar uma agência medicinal, da cannabis, que seria gerida pelo Ministério da Saúde, e controlada pela ONU. Mas poderiam ter o medicamento no país, desde que o país decidisse. Nós fizemos essa reunião, foi muito bem aprovada também, todo mundo gostou, compareceram sete cientistas do exterior, que deram apoio total. e o próximo slide. Saímos, faz um livro grande, próximo slide. E aqui tem a carta dessa coisa, onde se fala, criar a agência brasileira da cannabis medicinal. Próximo slide. Aqui tem a carta que a gente dirige ao general Armando Félix, que concordou, que ele era o presidente do Conselho Nacional de Política sobre Drogas, de mandar para o Itamaraty, para que o Itamaraty mandasse lá. Também não saiu nada disso. Próximo slide, por favor. Aí fizemos o quarto simpósio. Aí nós adotamos uma tática diferente. Quer saber de uma coisa? Eu não quero mais ouvir médico falar. Porque a medicina que estava dominando esse assunto todo. Eu quero ouvir o paciente falar. Então, nós fizemos um grande simpósio internacional, onde chamamos vários pacientes, ou as mães das crianças, tem várias pessoas presentes aqui, várias mães, elas fizeram perante cerca de 200 pessoas, novamente médicos de fora, que foi uma emoção geral, muito grande, quando elas falam o que elas estavam passando para conseguir o cannabidiol, o que elas estavam fazendo. Elas estavam infringindo a lei, declararam isso. Nós infringimos a lei e mostram a melhora que as filhas tiveram. E outras pessoas também, eu me lembro claramente, assim, de chorar todo mundo, um rapaz de 20 anos que teve câncer de testículo, teve que fazer ablação de testículo. Para um jovem de 20 anos é uma coisa terrível. Ele passa a usar a quimioterapia do câncer e ele não consegue suportar o vômito. E ele confessa, ele contando aqui, ele falou para a mãe, mamãe, eu vou morrer, eu vou morrer de não comer, porque eu não consigo comer nada, é a minha decisão. Até que o irmão dele chega e fala, mano, toma, fuma esse cigarro. Ele fumou e ele conta isso, foi quando todo mundo ficou muito... Ele chega uma hora, duas horas depois, chega a mãe, me faz uma canja de galinha que eu quero comer a canja de galinha. E aí ele falou, a mamãe não pôde fazer isso, porque ela não parava de chorar, de emoção de ver, né? Então, pediu para a irmã fazer a canja, e ele tomou a canja. Eu tomei com muito apetite, vomitei tudo de novo. Mas, pela primeira vez, eu consegui comer. E a partir daí, eu só comi menos, não vomitava mais. e descreve isso como o efeito da maconha, né? E é realmente um efeito muito bem aceito no mundo inteiro, menos o Brasil. Próximoidade, por favor. Bom, mas a emoção, muita gente chorava, inclusive o médico do Carnaval, ele ficou numa emoção incrível. Lá no Carnaval, se prescreve produtos da base de maconha. É maconha. Ele comenta, e estava presente, o vice-presidente do Conselho Regional de Medicina de São Paulo. Eu não sei quanto tempo eu vou falar, mas é mais ou menos 30 minutos cada um, né? Dá para falar? Tá bom. Então, olha, estava presente, ele chegou, falou para todo mundo, falou, o Conselho Regional de Medicina não pode ficar ausente ao que nós ouvimos. Veja, eles ouviram o paciente, ouviram as queixas da população, não ouviram os médicos, porque nós deixamos muito médico falar, não. E aí, o que aconteceu, alguns dias depois, o CREMESP manda publicar a sua resolução, desafiando o Conselho Federal de Medicina, que teria que partir do Conselho Federal de Medicina, e simplesmente estabelece que agora se pode, o médico pode prescrever, pelo Conselho Federal de Medicina, o médico é proibido por lei, ele pode ir para a cadeia, ele prescrever. E o Conselho Federal de Medicina já ameaçou publicamente, em um dos cinco anos, não foi essa ameaça, mas nós fazemos a advertência e suspendemos. Está no dos livros. Próximo slide, por favor. Logo em seguida, o Conselho Federal de Medicina teve que entender que ele tinha que fazer isso. Entende? Próximo slide. E sete, oito meses depois, na sua rapidez fulminante de sempre, a Anvisa permitiu que houvesse a importação. mas é aquela coisa, as três leis complicaram de tal maneira que é muito difícil se conseguir um médico que prescreve, por exemplo. É muito difícil a gente retirar de São Paulo, acho que é o local que se recebe. Então, é preciso, e muito, alterar isso. Bom, eu queria praticamente fazer essa queixa toda, comentar alguma coisa, mas eu queria comentar algo que existe que é meio surpreendente, que pelo menos foi para mim. THC é o nome do produto que nós extraímos da planta. Dronabinol é o nome da mesma substância química que é fabricada num laboratório, é um produto sintético. Então, na realidade, a ONU estudou isso, próximo slide. A estrutura química é exatamente a mesma, próximo slide. E no Brasil, o Dronabinol ele é aceito. ele está na portaria, na lista A, você pode prescrever, o médico tem liberdade de prescrever, e direito de prescrever, com uma notificação A. Isso foi feito no Brasil e está funcionando no Brasil. E a Anvisa não é capaz de reconhecer que ela já permitiu o uso do Dauta 9 THC da parte, do produto sintético, que tem a mesma qualidade, a mesma propriedade. eu questionei a Anvisa sobre isso, a resposta está aqui, próximo slide. O que, eles disseram que não, o Dronabinol é um isômero do Dauta 9 THC da planta. Então, nós temos o direito de deixar isso, você conversar, mas, gente, produz a mesma coisa, dá a mesma alteração mental que vocês têm medo terrível disso. Então, como é que vocês falam? Não, é isômero. Eu sei lá o que aconteceu. Mas, aí, eu fui atrás e consegui encontrar a prova que é a mesma coisa. O Dauta 9 THC da planta, ele tem quatro isômeros, porque ele tem isômeros cis, trans, o destro e o L. Um deles, que é esse daqui, é o L, trans, Dauta 9, que é traído pelo aminão. Esse é o que sai da planta. É o que tem na planta e é ativo. E com quantidade muito menor desses três. Então, quando se fala em Dauta 9 THC natural, é isso que nós estamos fazendo. E veja o que está escrito embaixo. Como um termo botânico, esse é o específico. Isômero, que, eu estou com toda essa tradição, que, bom, eu também, os 86 anos, a visão não está tão perfeita. Está uma porcaria isso aqui. professor. Bom, mas aqui, o que diz ali claramente é o seguinte, que o isômero, o dronaminol e o Dauta 9 THC tem essa estrutura aqui que eu assinalei, portanto, são a mesma substância. A diferença é que uma fábrica é a planta e o outro, a fábrica, é um laboratório. Próximo lado. Bom, e aí, eu quero comentar agora também, uma crítica, espero que seja construtiva, eu não sei, em 2015, em abril deste ano, a ABEAD, que é a Associação Brasileira de Estudos sobre Outras Orgas, publicam uma reportagem mesma na Folha de São Paulo, onde o presidente, a presidente, diz o seguinte, vemos a maconha agora, vemos a maconha sendo propagandeada e até que serve como remédio. Ora, isso não é uma frase para ser dita para quem está numa, presidindo uma sociedade desse teor. E, embaixo, um médico que defende a legalização da maconha é a que tem interesse em outros. Interesse em outros. Quer dizer, na realidade, isso é uma queixa que é a segunda vez que eu recebo críticas assim na Folha, no jornal aqui também, no antigo Jornal do Brasil, de que eu estaria querendo criar, ao defender a maconha do Senão, estaria querendo criar uma maconha braz, um liberô total. E foi por causa disso que nós criamos o boletim maconha braz, boletim sério, que nós estamos começando, já estamos no quarto, quinto e nove, nós discutimos a maconha cientificamente, prós e cor, prós e lá de São Paulo. E, pior de tudo, o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. Agora, 2015, fala isso, não existe maconha medicinal. Ele está ignorando centenas e centenas de trabalhos científicos, dezenas de livros importantíssimos sobre essa coisa. O que existe é a possibilidade de sintetizar uma droga à base de maconha, que isso é completamente também sem sentido. A crítica que eu faço é o seguinte, ela não contribui com nada, ela prejudica uma discussão séria, porque a ideológica, ela realmente, ela é uma discussão que a gente tem que ter porque eu tenho pareceres de 10, 15 anos atrás, quando eram outros diretores, era outra ideologia do grupo que dominava a Beade, e eles pedem que seja feita a descriminalização de maconha. É um parecer da revista oficial, da diretoria da Beade. Então, muda-se a opinião muito seriamente. Eu acho que é. Bom, e para terminar, eu só queria falar o seguinte, olha, aquilo que nós tentamos e não conseguimos, e tudo o que foi dito agora, recentemente, desde o que foi decidido agora, em 2007, a Associação Psiquiátrica Americana, que é uma entidade poderosíssima, ela declara, finalmente declara, em um voto unânime, a Assembleia da Associação Psiquiátrica Americana aprovou uma forte declaração dando suporte para médicos, para medidas legais de proteção para pacientes usando a maconha medicinal por recomendação médica. Então, antigamente, nos Estados Unidos, também, a lei federal podia prender o médico e prender o paciente. Isso foi em 2007, nós estamos até hoje, 2015, ainda sabendo o que nós vamos fazer, que vamos ou não tornar a coisa... Olha, gente, acho que é isso que eu teria que dizer. Poderia passar, eu só queria comentar o seguinte, nós temos aqui no Brasil já conhecimento científico para poder fazer declarações mais fortes. Eu digo a ciência brasileira. E nós não estamos fazendo com o vigor que nós deveríamos fazer. Nós não estamos utilizando o poder da população para poder fazer pressão sobre as autoridades que legislam sobre isso para que eles entendam o que eles estão fazendo, é um sofrimento, é criando um sofrimento desnecessário. em 2003, para mostrar aqui, por exemplo, e os outros grupos, eu vou fazer um apelo que todos os grupos comecem a publicar aqui no Brasil agora, o que já foi feito para mostrar. Isso foi o que nós fizemos, que é o final da minha apresentação. Nós publicamos na revista TOXICOM, em 2003, um artigo de revisão sobre os bons e os maus efeitos do Delta 9 THC no ser humano. Nós temos muito trabalho com os animais laboratórios, também no ser humano. E nós falamos tudo que nós devíamos falar a favor, e se tivesse coisa à conta, também falamos. Saiu publicado nessa revista TOXICOM e ela entrou na lista dos 25 trabalhos mais quentes, mais citados, mais acessados. E o nosso ficou em primeiro lugar, o primeiro trabalho na comunidade mundial, mais acessado e mais comentado durante quase um ano. Gente, não é para o Brasil estar desse jeito. Quer dizer, a ciência brasileira já fez muita coisa e é a hora que realmente a gente começa a forçar os direitos que nós temos. para que serve o nosso trabalho científico? Para nada. Então, feche as universidades. Senão, vocês ouçam as universidades. É nesse sentido, por exemplo, que eu saldo muito o grupo novo. Todo mundo para mim é novo, porque com 86 anos não pode ser. Mas eu quero dar uma segunda de foco e eu quero representar a geração e junto com a universidade. A geração que veio com toda a força briga. E se continuemos assim com a cena, inclusive o público e as pessoas que precisam da maconha para o desenvolvimento final. eu agradeço muito para vocês. muito obrigado pela sua simpatia. obrigada a você, professor Carninho. Quero chegar aos 86 anos com esse vigor todo, essa disposição. Olha, a velha tem direito de falar um pouco demais, não tem que ver. Isso é sério. Eu, por exemplo, não sofro de doença nenhuma. Eu sofro de velhice. E tudo é normal em mim. Então, estou diabético, é normal, tenho hiperplasia de próstata, é normal. Estou com de geração da mácula desse olho, é normal, estou surdo, tenho que usar o aparelho para ouvir, que custa um caro para burro e nem sempre funcionam bem. Mas, eu me considero feliz de poder estar convivendo com a população, não ter entregue os pontos ainda. Por quanto tempo, eu não sei. Até os 100 anos, eu ainda espero. Depois, já não tenho mais nada. Bom, então, pode ser você agora? Pode ser. Pode ser. Passar agora a palavra para o aniversariante do dia. Obrigada. 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 A noite a gente tem que comemorar. Com certeza. Não precisa agradecer, é só pagar. rumo aos 100, rumo aos 100. rumo aos 86, já ia ficar bem feliz daquele jeito ali. Será que eu faço? Eu também sou que nem ele, eu gosto de ficar de pé, mas vou tentar. Qualquer coisa, tem um microfone aqui. Uau. Calma. Ainda estou sob efeito. É isso. Não é fácil. Você me avisa com 15, porque ele está para 20, mais ou menos. Mas, talvez fale demais. A gente me distraia também. Está bom. Eu também. Eu tenho ali, ali dá para ver também. Eu também me distraio. Para mim, eu vou tentar dar uma contribuição não prática, mas quase filosófica de como eu acho que tem que ser a regulamentação. Mas, no desenho, é parecido com o Carline, no sentido de que o mais importante é entender que não existe maconha medicinal sob a proibição. É um arremedo do que ela é sob a proibição. Então, o primeiro problema é entender a proibição. Agora, o que realmente é presente de aniversário para mim, esse assunto tem muito a ver com a minha escolha de vida, de ir para ciências básicas. Então, isso é um negócio muito que me acompanha há 30 anos, sei lá, há 30 anos, 30 e tantos anos, que foi determinante, na verdade, que é, como aluno de medicina, eu não confiei nas ferramentas médicas para que eu pudesse ter a vida de alguém sob a minha responsabilidade, como as ferramentas que estavam me ensinando na universidade. Eu via, por causa que gostava muito de ciências, da biologia, e aprendi o método, sei suas limitações. Então, quando alguém diz essa é uma medicina científica, eu digo, essa eu não vou fazer, não quero virar grupo controle. O que é que é uma medicina científica? Tem grupo controle. Medicina é arte, medicina é o desenvolvimento, ter essas ferramentas em cima de um contato que, graças a Deus, não é científico. E, quando, isso atrapalha, atrapalha porque dá um poder enorme que o método científico é fabuloso. Então, exatamente isso, eu disse, adorei o método científico. Realmente, ele produz uma visão muitas vezes fracionada, com limitações, mas também muito poderosa, tipo, poderosa o suficiente para mandar a gente com a Lua. Com bastante dinheiro fica algo de fabuloso. É um método que eu falei, eu gostei do método, mas, para trabalhar com os seres humanos, não sei. Por quê? Eu ficava impressionado como as pessoas têm pouca noção de como é que a ciência se desenrola. A ciência é um processo que não para. Então, o grau de complexidade do que se a gente se arvora a tentar, é muito longe do que esse método consegue resolver. tanto que eu fui tanto de ciência que eu fui onde eu achei que ia fazer um maior efeito, na ciência básica, onde eu posso controlar tudo no laboratório, onde o método pode ser bem aplicado. Eu ficava impressionado como as pessoas não viam a limitação. Os meus colegas, eu aqui tenho esse exemplo aqui, que tem vários, mas eu escolhi esse porque eu gosto muito desse, porque ele é bem parecido com o... É a bolinha do dentro? Não. É isso aqui, já vi. É bem parecido com o problema da maconha. Numa escala um pouquinho menor, mas essencialmente muito parecido, que é o caso da margarina. Eu fiz a universidade em 1980. Então, olha lá o... Deixa eu ver se eu carrego para lá. Deixa eu ver se eu... Liga? Liga. Liga. Isso. Também, não consigo ficar. Isso. Se a gente ver, eu estava aqui, em 1980, que a manteiga consuma, que a margarina consuma. E é um debate que tem há mais de 100 anos. Já quando eu era aluno, segundo semestre, estava claro, ficava... Quem fez bioquímica de lipídios, só fazia... Não precisa nem de medicina, Bioquímica de lipídios, você sabe que a margarina é um problema. É biologia da membrana. Você sabe que a margarina não faz sentido. absorção de lipídios para o subdigestivo, você sabe que a margarina seria um problema. E o que impressiona é que isso na mídia, que isso na população em geral, as pessoas aceitarem usar a margarina por causa que se mostrou em algum momento que gorduras saturadas poderiam dar problema cardíaco. E já que a margarina é uma gordura insaturada, só que sólida, por ser artificial, as insaturadas, os poliinsaturados são geralmente líquidas na temperatura ambiente, tinha essa vantagem de substituir a manteiga e parecia boa, não ia dar colesterol, não ia dar os problemas que a gordura saturada ocasiona, como fonte de colesterol, uma delas. E o que me impressiona, tudo bem que as pessoas entendessem assim, ah, é, o galo cantou ali, né? Agora, que médicos, então isso aqui é uma propaganda na revista médica, JAMA, no American Medical Association, super poderosa, com um anúncio de The Flashman, de 1970, você repara como muda, que os médicos passam a apoiar a margarina, só apoiar a margarina, sendo que já na década de 50, 60, 70, 80, muita evidência contra a margarina. Foi só na década de 90, que com saída um relatório epidemiológico, que mostrou que 40%, que aumentava o risco de doença cardíaca em 40%. E aí vários outros, aí você vê a margarina caindo de novo aqui, agora tem os índices esterificados, que é outro problema. A queda também de consumo de gordura, global, tanto de manteiga como margarina, também é outro evento, também a ciência entra, quando ela entra, como é que é mesmo aquela expressão? Ignorância, às vezes, meio conhecimento é pior do que ignorância. Meio conhecimento é pior. O caso é uma coisa semelhante, porque o que tem nesse gráfico aqui e nisso daqui? Tem interesse comercial, tem preconceito, tem tudo isso influencia para o médico. Ora, o médico imparcial, ele sofre todas as influências. Então, esse é um exemplinho. Então, mesmo a época, você vê que é um período em que a força do mercado financeiro domina nós todos. Todas as nossas opções, tudo, é maconha principalmente, que foi proibida com interesses claramente racistas e comerciais. Você vê o tempo em que, em 80, para um aluno de medicina perceber que era um absurdo, tendo que as margarinas estavam, digamos assim, American Heart Association apoiava, durante muito tempo, um aluno já da década de 80 percebia isso, demorou 30 anos tempo. Aí vem para outra parte, por isso que eu vim com a minha camiseta, já fui chamado de ativista, eu não, agora sou, eu sou um ativista acidental, mas eu estou longe de um ativista, eu sou um acadêmico, eu gosto de, eu gosto de laboratório, eu gosto de controlado, se deixassem na minha mão, vocês estavam divididos em três grupos. E o que eu aprendi com os meus colegas ativistas, uma coisa muito diferente, que eu não tenho, e é difícil de aprender, que é o senso de urgência, temos pressa, a proibição é irracional, é tão irracional quanto a gente aceitar, estão no mesmo nível, com tantas consequências nefastas, como a gente aceitar a escravidão dos africanos, como a gente tem aceitado a escravidão dos africanos. Porque a escravidão, mas naquela época foram 300 anos, e o Brasil sendo o último a aceitar. É este nível de problema. A política de proibição, ela é totalmente com base racista, vou falar isso agora, mas até parece comigo, qualquer segundo aí dentro, quem vai pagar por isso? Sendo que, muito provavelmente, se isso foi por porte, por porte, ou mesmo por um tráfico pequeno, isso é um crime, ele não deveria estar nessa cadeia nem um segundo, pois a proibição é absurda, não tem fundamento, como eu vou mostrar aqui. Basicamente, a gente vê, na sua incepção, que é basicamente para acabar o uso tradicional, e maconha tem o uso tradicional de milhares de anos. Gente que tem a cultura, basicamente, ela foi desenhada para destruir a cultura, é uma consequência do pós-colonialismo, uma maneira de controlar a escola, escancarado, não tem nada para proteger ninguém. A gente sabe, como o Carlinhos mostrou, que botar ela na lista 4 é uma incoerência, uma irracionalidade, um obscurantismo completo. Como é que perpetraram esse crime, eu não sei, mas isso é um crime e tem que ser falado com todas as letras. E tem gente que tem que pagar por esse crime. Um crime que perdura 50 anos, não existe outra maneira de dizer a proibição de drogas, todas. Mas, principalmente, as que têm vínculo cultural, maconha, cocaína, ópio, é um crime. Crime, racismo. É o que a gente sabe fazer muito bem. A gente é muito bom de proibir drogas, não é agora, não é da década de 60. A humanidade, civilizações, sempre tiveram sua droga de escolha e sua droga proibida, que, geralmente, era a droga do outro. Essa política de proibição é natural, tão natural quanto o uso de drogas. A gente não deve esperar, a gente vai ter que proibir alguma depois. Basicamente, a proibição da maconha, agora, é uma política abjeta, é de uma política de... no qual os líderes são senhores de escravos, nações, senhores de escravos. O que eu saiba, o Brasil deixou de ser governado por senhores de escravos, não é verdade? Aqui, essas, Henry Enslinger, um esforço da mídia, um esforço dos interesses econômicos, é porque já falamos, que o Enslinger, isso, claramente, sabe, um absurdo. Um absurdo, assim, ele tinha medo que os negros, ele mexia com o medo dos brancos. Medo. A política de proibição não é uma política de amor, é uma política de medo. É trabalhar com o medo. E a gente cai nela. Eu caí nela, todos nós caímos nela. Mas é a escravidão. Os exemplos são claros, tudo branco aqui na Liga das Nações. Mas o que, claro, é bom ver isso claro, que isso é definidor em relação às políticas de maconha medicinal. Primeiro, a proibição, não é primeiro, tem que cair, mas ela deve cair para a gente ter não um arremedo de maconha medicinal, não um arremedo de sociedade. Não existe ciência. Ciência, a proibição é vendida, lardeada, com método de prevenção. Então, eu sou médico. Método de prevenção tem que passar por testes em população controlada. Testes, fase, testes de pré-clínicos, fase 1, fase 2, fase 3, duplo cego, randomizado. Aí, talvez eu aceitasse como método. Mas a gente não tem nada embasando, não existe ciência na proibição. A gente não tem, nunca foi feito um estudo de eficácia e segurança da proibição. Médicos não podem assinar, simplesmente não podem. Como eles não podem receitar maconha que não está esperando base científica, o que tem, é a mesma coisa da proibição. A proibição não pode ser aceita por médicos. Não pode ser aceita por ninguém, mas com certeza por médicos não. Não tem esse tipo de coisa. E você vê que a gente não sabe quais são os efeitos colaterais dessa opção de tratamento. não sabemos qual é o efeito colateral dessa opção de tratamento. Por exemplo, nenhum estudo controla o efeito da própria proibição. E eu vou contar, tem vários efeitos possíveis, vou falar dois agora rapidinho, pelo menos. Mas, porque é proibido, a maconha geralmente vem do mercado negro. E o médico nunca sabe, ele não dá para usar, ele não pode oferecer a cannabis para os pacientes. Ele está usando, e aí ele faz retrospectivo. Mesmo os prospectivos, a maconha não é oferecida. Não é? Tem grupo controle. Se eu separasse vocês, eu imagino quem é que ia gostar de ser do placebo. E, por exemplo, nenhum estudo. Nenhum estudo. Nenhum. Eu fiz agora um search, a gente está fechando essa revisão sistemática. Nenhum estudo controla para pesticidas e contaminantes na maconha. Ou seja, a maconha causa diminuição do QI. Aí você vai lá olhar que maconha mercado negro. Tinha contaminantes? Não sabe. Nem vê, não controla, não tem ideia. Então, tem a criança que não fuma e come agrotóxico na sua comida e tem a criança que fuma, come agrotóxico e fuma agrotóxico. E aí você vai dizer que é maconha? Ou então, também, tem os grupos controles. Existia um lugar onde não tinha? É totalmente legal? Não. Então, aquela criança que estava fumando, estava fugindo dos pais, já começamos, sobre essa sinergia. Além disso, tem fungos específicos. É uma maconha que você pode fumar e pode dar doença às doenças pulmonares. Pode não ser nada a ver com a maconha propriamente dita. A gente precisa entender se tem, e tem muita demonstração de que o efeito do ambiente, seja qual a gente significa o ambiente nesse caso, pode sinergizar com a maconha e não é a maconha o problema, mas é o ambiente. E se você já prevê isso, já é outro tipo de regulação que a gente pode fazer. Então, toda vez que você lê assim, saiu o estudo mostrando que maconha faz mal, não importa, câncer, o que seja, isso é uma pergunta que tipo de maconha é mesmo? Maconha é remédio, é medicamento. A maconha tem 3 mil, 4, 5 mil anos. Eu gosto de brincar que eu sou muito mais mil anos de tradição do que 100 de ciência. Longe. Então, é 2 mil, 3 mil anos de tradição. É claro que ela tem... Isso é um mapa de farmacopéia de um, sei lá, de uma agência americana que eu nem me lembro mais, mas não é totalmente nacional. Saiu há pouco tempo na internet aquele pessoal da AHP, em 1932. E estava lá, ela está aqui, e está ela no cânibus com as duas, uma que não é usada, o macho e a fêmea, e já com noção de 1932, já sabendo bem, chamado canhama da Índia. Bem conhecia, bem usado. Isso é o resquício daquela maconha medicinal que foi provavelmente seu primeiro uso há 5 mil anos atrás, 8 mil anos atrás. A maconha é um cultivar pré-histórico. Ela acompanha o ser humano há milhares de anos. A gente desenhou ela para ser o que a gente gosta, para os seus usos. E os seus usos são vários. Esse conhecimento da maconha como médico, muito importante, mesmo como terapia, ele até sobreviveu, porque a tentativa em 1961 era acabar com ele. Isso é que é importante entender. Este uso médio da maconha era tentativa de desaparecer com uma ideia, com um conceito, com um uso tradicional. Esse foi o objetivo do tratado de 1961. Ainda bem que não deu certo. Ainda bem que teve gente que estudou a maconha de qualquer forma, mesmo sendo dificultada ao máximo. E a gente vê, isso aqui não é muito científico, é uma survey de coleta randomizada, 7 mil alunos entrevistados por telefone, 5%, quer dizer, 300 e tantos usavam maconha. 92 desses relatam resultados positivos. Maconha é basicamente fitoterápico aqui. Nos estados da Califórnia que tem desde 1996. E aí, o que eu quero lembrar também para vocês, é muito importante. Esse uso de maconha medicinal, ele só aconteceu por causa dos recreativos. Só. Quando foi instalado para AIDS, em 96, na Califórnia, quando a lei passou, já em finais de 80, 90, eram pacientes que não só tinham AIDS, mas usavam maconha e conheciam isso e ajudaram os colegas que estavam com AIDS e mostraram como é que usava e esse conhecimento foi mantido. O primeiro caso de criança que caiu na mídia com epilepsia grave, o Jiden, que saiu no programa da Discovery, lá daquele programa do Harbourside, ele conseguiu aquela maconha rica em CBD dos recreativos, dos ativistas, dos maconheiros corajosos. Se não fossem esses maconhos corajosos botando a cara, o risco a manter essa cultura, não teríamos, porque médicos já não iam, estava proibido de fazer, médicos já não iam conseguir fazer. Não tem essa coisa de maconha medicinal recreativa. Isso é muito importante para essa minha sugestão a seguir. A gente sabe que é, a gente sabe que é seguro. É mais testado do que qualquer medicamento atualmente. Não existe dúvida em relação a isso. E é necessário garantir o acesso para todos que a desejem. Esquece a proibição. Esquece a proibição. Tem uma distinção muito importante, que é o que talvez a gente confunde, que é preciso chamar muita atenção disso. O que a Anvisa, desculpe, o que a CFM se preocupa, o que o Conselho Federal de Medicina se preocupa, o que a população se preocupa. Então, existe realmente uma prática médica em que o médico precisa ter segurança de ser responsável pela segurança que eu não tive como médico. Eu não quero, não quis ser médico para não ter exatamente essa responsabilidade. Eu não confio na ferramenta, mas há quem confie e há quem a use muito bem. E, para isso, você precisa realmente ter protocolos, fiscalização, segurança no seu uso. Eu concordo em inúmeros gêneros. E tem o seu autocuidado. Você se conhecendo, você se procurando, isso não é proibido. não entendo mal, não estou favorecendo a automedicação com a aspirina, mas eu estou favorecendo a automedicação, sim. O autoconhecimento, se conhecer, saber o que faz bem para você, pedir ajuda para as pessoas que você acha que vai te ajudar. Não estou também definindo o coronaderismo, não tem nada pior do que pessoas abusando do sofrimento alheio. Essas têm que ser reprimidas fortemente. Mas há pessoas que entendem muito bem o que é o conhecimento, o que é o autoconhecimento, o que é o autocuidado. E isso não é proibido. Isso não é proibido. E é um direito. Isso é muito importante para entender essa distinção do que é uma planta medicinal, um fitoterápico e um medicamento. O fitoterápico e o medicamento estão sob regulação estatal. A planta medicinal, não. A planta medicinal é um direito de todos nós. Sendo que elas podem ser as mesmas coisas. mas o fitoterápico tem uma regulação. Alguém está ganhando dinheiro com o fitoterápico. Alguém está ganhando dinheiro com medicamento. A planta medicinal se tiver ganhando dinheiro é nada. É muito pouco. Quem produz é a natureza. Entenderam isso? A diferença é muito importante para entender como a gente deve defender uma legalização no futuro. Agora, diga-se. Para cada um deles você tem diferentes direitos, regulamentações, treinamentos e usos médicos. Lembrar sempre que isso é o definidor. Então, como planta medicinal o direito de todos use plantios sem fins comerciais. Se for vender vai ter que pagar taxa pode ser preso por estar cometendo irregularidade não assumindo a responsabilidade do consumidor mas você pode usá-la. Direito. Seu direito. A proibição não deixa a gente ver isso. O direito e dever do médico é cuidar desse paciente. Cuidar do acesso a informação. Oferecer essa planta não sai para nada. Mas se você quiser usar pode usar mas não sai para nada. Ou ao contrário. muito importante. Não pode dizer proibido você não pode vou botar você não pode de jeito nenhum. E o Estado a proteção a fiscalização e a pesquisa sobre a planta. Já como fitoterápico e farmacêutico o cidadão é acesso seguro. É o que se espera dele. É o direito que ele tem ter acesso seguro. O Estado dizer olha aqui pode isso aqui está bem está de boa qualidade o fitoterápico. O direito ou dever da medicina do sistema todo de saúde é o uso de segurança o treinamento para o uso porque o treinamento é definidor a pesquisa sobre o assunto e a regulamentação para poder proteger tanto o paciente quanto o quanto o próprio terapeuta. E a obrigação do Estado é a fiscalização dos comerciantes dos produtores a pesquisa que é cara que deve ser feita e a proteção de todo o sistema do médico dos pacientes de todo o sistema. Então, essa é onde a gente deve olhar uma regulamentação com esses princípios. Então, o primeiro de tudo é que esses medicamentos fitoterápicos é muito importante ter estudos rigorosos controlados do FUSER só que isso demora vai demorar muito tempo não dá para esperar para quem pode usar agora nesse exato momento não dá para esperar a descriminalização tem que ser imediata porque afinal de contas é um absurdo na prática eu sugiro o seguinte que esses dois aqui juntos o autocultivo e os clubes de cultivo é a parte do mercado medicinal que também faz sobrepõe ao do mercado recreativo basicamente eles são uma liberdade de opção do uso da planta então eles estão superpostos nesse sentido então os clubes de cultivo eu não vou explicar talvez possa explicar vocês viram já ao longo já teve alguma explicação dos cultivos vai ter mais o que é um clube de cultivo mas basicamente é aquele paciente que precisa todo dia e por exemplo o uso crônico não quer comprar o remédio prefere produzir prefere saber quem produziu prefere uma relação que faz parte da terapia tem gente que não quer isso tem gente que quer a pílula na farmácia mas tem gente que também produz e isso não tem que ser proibido porque foi proibido por motivos absurdos e sim pode ou não ter o acompanhamento preferencialmente é sempre bom ter um médico que sabe tudo sobre a planta então esse era isso e é importante que a gente já sabe que tem uso então é um direito você ter acesso esses extratos não dá para esperar os pesquisadores produzirem uma coisa aperfeiçoada a gente não precisa esperar o aperfeiçoado a gente não precisa esperar isso o seria existe um uma 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 indústria que vai envolver em volta não importa que tipo de legalização capitalista socialista que a gente vá arrumar vai ter várias coisas novas para sustentar isso uma delas por exemplo o laboratório de análise fitoquímica que testa o controle de qualidade saber se aquele clube de cultivo é qualidade ou não tanto para a empresa como para o clube de cultivo sem fins lucrativos quanto o autocultivo ele vai pegar uma parte pedir para o laboratório examinar isso é um direito de saber o que está saindo você está plantando será que o sol está contaminado será que está qualidade então isso vai ser um mercado pode ser privado ou público não precisamos esperar por isso mas vai acontecer essa também é fundamental meus colegas não sabem nada sobre maconha é impressionante foi escondido não sabem nada nada chega a ser risível quase uma surpresa 30 anos atrasados é um negócio enlouquecedor a proibição realmente e usar maconha tem vários detalhes vários detalhes vários e essa cultura a gente perdeu essa cultura de 2000 3 mil anos atrás ela talvez tenha sido perdida o que sobrou a gente ainda tem muito o que redescobrir muito o que redescobrir vocês sabem que tem formas por exemplo o mais comum de uso tradicional de maconha é o bang na índia eu nunca sei falar direito bang que é um chá chá com leite tem leite para dissolver os canabinoides que são lipossolúveis e é esquentado a 80 graus porque leite ferve rápido né mas geralmente ferve a água 100 graus no máximo se os canabinoides ativam completamente com 150 graus vocês sabiam que os canabinoides tem que ser ativados por calor isso é um processo de decarboxilação o efeito cognitivo com certeza é essencial de serem decarboxilados esquentados a mais de 150 graus mais ele evapora ali ele decarboxil e aí ele tem sua forma ativada ou seja maconha sem esquentar não dá onda agora é anti-inflamatório pode ser anticonvulsivante pode ser várias coisas as formas ácidas dos canabinoides tem uso médio porque quando você faz o bang que é o uso mais comum você ativa parcial para você fazer um chazinho que dá muita onda você tem primeiro que secar a planta no forno a 150 graus aí você joga água quente depois joga o leite ou joga o leite depois água quente e forma um chá então o que acontece pode ser molhada molhada também cozinha depois esquenta agora pode ser seca também ele tem diferentes níveis de atividade THC ou seja dá uma onda muito leve e tem um efeito terapêutico que a gente ainda não sabe sabemos que o THCA todas as formas ácidas tem algum efeito não é só o cognitivo cognitivo só se esquentar bacana isso isso quantos médicos sabem aqui a gente ainda está tentando entender apesar disso ser os ativistas sabem muitos conhecem mais do que qualquer dos médicos que ficaram a revelia disso então vai ser muito importante esse treinamento aqui essa é a parte em que você tem que vai ter um mercado gigante mercado potencial 2 milhões de pessoas no Brasil no mínimo mas sim basal porque 2 milhões usa no recreativo 2, 3 milhões usa no recreativo talvez um pouco mais um pouco menos e você bota mais 2 milhões pelo menos no uso médico no mínimo assim basal então você vai precisar de todo um um suporte industrial e tanto para as flores e extratos de qualidade farmacêutica como os produtos de pila então existe maconha de grau farmacêutico já de composição conhecida de carabinose livre de contaminantes com diferentes métodos de administração oral como é que é supositório spray são múltiplas as vias para uso múltiplas e isso como fitoterápico a gente não precisa de muita pesquisa já estão muitas feitas qualquer um aceitaria fácil porque teste de segurança já foi teste de eficácia já foi talvez um off-label ou seja foi testada para esclerose múltipla você usa para Parkinson tudo bem porque já está fitoterápico tem todas as regulamentações que podem ter igual a remédio mas não precisam ser tantas quantos não precisam fazer 3 trilhões de pessoas apesar de ela continuar com teste de segurança ao longo então seria relativa facilidade poderia ou não ter lojas especializadas ou farmácia de manipulação mesmo e os fornecedores teriam que ser acelerar teriam que ser fiscalizados e regulamentados e a prescrição médica obviamente deveria ser obrigatória diferente dos outros dois jeitos lá e aqui para mostrar tem vários que já foi bem estudado só para mostrar que tem estudo clínico fase 3 está vendo com o extrato o canador o extrato conhecido já foi super bom não vou falar isso aqui não porque eu estou com pressa agora o potencial dois componentes da maconha é muito grande é uma revisão da ISO 2010 do Trends of Pharmacology ele é uma revisão muito conhecida dando um sujeito ilustra que ilustra as várias possibilidades desses vários fitocannabinoides que da planta e tem os terpenos tem muita coisa na planta para ser explorada como remédio então essa exploração como remédio o potencial é gigante como a patente americana como neuroprotetor e antioxidante sugere mas tem várias outras e tem remédios que já utilizam isso remédios sintéticos como foi falado pelo Carline e remédios em extratos em fitoterápicos os mais diferentes fitoterápicos eles já existem esse grupo ele seria naquela quarto grupo que é o grupo igual a qualquer remédio vendido só em farmácia ou farmácia de manipulação sobre obrigatório com todos os fases 1, fases 2, fases 3 possíveis e mais nada ou seja, coletivo esses estudos acabou de sair no mês passado essas duas revisões sobre a maconha medicinal isso aqui na verdade é quase cannabis esse trabalho do Kevin Hill está aqui no JAMA 2015 basicamente mostrou que é ali que tem uns que sim funciona e outros que nem tanto né e aqui é outro na mesma revista na mesma época um grupo suíço né faz rever 23 mil trabalhos bastante amplos joga fora 23 mil também né 23 mil 700 joga fora 300 por problemas técnicos porque não é um trabalho clínico bem feito por alguma chamada errada tem vários motivos para que ele saia ele termina só com 79 trabalhos de clínicos controlados né testes controlados 79 náusea náusea dor espacidade AIDS doenças de sono psicose isso aí e mas o engraçado que é cannabinoides cannabis só são dois trabalhos que ele estudou com carinho e incluiu aqui ou seja isso não serve para mostrar o efeito a qualidade da cannabis na verdade mostra mais desses sintéticos a maior parte deles são os sintéticos ou THC purificado e tem que lembrar maconha não é THC não é maconha é uma mistura de terpenos e fitoterpenoides os cannabinoides que tem uma ação conjunta chamada efeito do 79 muito rigoroso mais rigoroso do que eu acharia necessário e mais rigoroso do que muitos outros trabalhos que sustentam o uso de fármacos na sociedade no geral ou seja é sim pressão intracular é na verdade pouco trabalho só com THC e não seis pacientes fraco esse que ele revisou que ele escolheu que ele escolheu aquele que era duplo cego que não tinha viés sabe difícil de fazer caros então só baixou para seis mil e mesmo assim viu o efeito viu vantagem terapêutica com efeitos adversos insignificantes eu não diria alguns são os ruins sabe quais são os efeitos adversos tontura euforia euforia é um efeito o cara não quer ficar doidão mas você não mas é porque é difícil não ficar doidão com THC purificado ou um o dronabinol é difícil é fácil errar a dose então que você aí está dizendo assim os médicos sabiam aplicar maconha os médicos sabiam usar maconha sabiam ver os problemas sabiam conversar com os pacientes sabiam preparar os pacientes para que o uso de maconha não dá para saber fizeram um teste duplo cego muito bom o teste duplo cego é o definidor só que às vezes é muito forte e não tem sinal o suficiente às vezes é muito fraco e o sinal fica não é não funcional é verdade que acontece você se engana você vê coisas que não existem como muitos dos remédios hoje em dia no mercado agora aqui foi muito exigente e mesmo assim viu o efeito para muitos não tinha qualquer sustentação de efeito as pessoas na mídia estão vendendo olha a mesma maconha é usada para tudo mas só uma outra coisa funciona o resto não funciona não são 23 trabalhos em que ele tirou 23 então tem muitos lá que tinha viés não é o suficiente para sustentar o medicamento mas é suficiente para sustentar a fisioterapia e a maconha medicinal suficiente não precisa mais já é para ser feito agora então esse é o meu recado o nosso principal problema vai ser os interesses financeiros igual o caso da margarina igual porque a proibição é o interesse financeiro e o que a gente tem num mercado legal não regulado o café e o álcool desculpe o café mas é o álcool e o tabaco e num mercado não regulado criminal maconha e outras drogas você tem danos aumentados na medida que você vai para uma posição do meio em que você tem uma regulação legal mais estrita com restrições com controles com regulamentações com efeito estado você tem potencialmente uma redução dos danos ou seja você tem danos no mercado criminal mas também você pode ter danos pelas grandes multinacionais que podem dominar e vão dominar esse mercado não nos enganem porque a gente precisa de uma legislação inteligente para nos proteger desses interesses também os dois interesses tem que ser adequadamente dirigidos nosso principal problema agora que a gente sabe que a proibição é absurda que é um crime humanitário o nosso principal problema agora é defender dos interesses financeiros porque afinal de contas os interesses temos todos muito bom estar aqui é um momento que as forças dos dois lados estão se agitando então é um momento de muita vibração e estar nessa mesa com esses colegas e em particular com o professor Carline que realmente é uma inspiração para todo mundo porque como ele disse vamos entrar na boa briga ele está na boa briga desde 65 então eu fico até arrepiado porque a gente vai ganhar a gente vai ganhar a gente está ganhando o fato de a gente estar aqui agora junto é porque a gente está ganhando ganhando em que? em racionalidade que nesse caso se mistura com compaixão com sentimentos pelo ser humano eu não sou médico sou biólogo passo a maior parte do meu tempo lidando com animais e não com pessoas com animais não humanos mas eu me meti nesse debate a partir de 2007 e eu entendo que no fundo é obrigação de todo mundo independente da sua especialidade se informar porque boa parte do debate tem a ver com a falta de informação e toda hora a gente descobre coisas diferentes tem vários mitos sobre maconha que as pessoas mais informadas também carregam o João deixou isso bem claro e aí você começa a se informar a lei e você percebe tem 10 anos que eu estou falando uma besteira por quê? porque o proibicionismo ele é pervasivo bom uma pequena introdução Israel é o país que está na frente na pesquisa de canabinoides desde os anos 60 pela grande liberdade que existe para a pesquisa lá e pela ação do Rafael Mechulam de vários dos seus colaboradores alunos pós-docs ao longo dos anos então em 64 eles falaram quem causa os efeitos psicoativos da maconha é sobretudo principalmente o delta-9-THC e como é que ele qual foi o teste científico que ele fez para verificar se isso era verdade ele faz um bolo e oferece para as suas familiares para as pessoas do laboratório eles comem aquilo todo mundo se diverte muito e aí a mulher dele fala isso não está fazendo efeito nenhum mas é uma mentalidade uma mentalidade aberta bom, vamos experimentar isso não vai fazer mal a ninguém vamos ver o que acontece é muito diferente dessa mentalidade da BP de hoje em dia bom como o João bem lembrou maconha não é THC maconha é um monte de coisas aqui tem uma lista que está desatualizada que tem 70 carabinoides diferentes ou enfim as suas variantes mas na verdade parece que são mais de 90 talvez com os terpenos a gente vai para um número muito grande de substâncias e na verdade esse é o eixo do que eu quero dizer aqui hoje é que a gente tem que pensar naquilo que o João acabou de mencionar o tal do efeito comitivo ou anturragem eu vou falar mais sobre isso à medida que a gente for avançando bom isso aqui é uma adaptação de uma figura de um artigo do Zoard mostrando as publicações com a palavra-chave canabinoide ou marihuana encontradas num banco de dados então você vê que não tinha quase nada nos anos 60 aí o delta-9-THC é identificado como componente psicoativo isso causa um aumento provavelmente das pesquisas depois as publicações caem de novo são os anos entre Nixon e Reagan e depois você tem aqui a clonagem do receptor CB1 então aquilo que o professor Carlini falou no cérebro da gente tem há receptores no cérebro é o CB1 no resto do corpo o CB2 que vão se ligar especificamente a essas substâncias então isso causa um grande aumento da pesquisa porque agora você já tem a especificidade entre um ligante exógeno e alguma coisa no cérebro que recebe aquela informação e transduz aquela informação e depois vem a descoberta da anandamida que é o primeiro endocannabinoide o primeiro canabinoide a ser descoberto dentro do organismo depois vem outros um artigo publicado na Science sempre os israelenses sempre os israelenses enquanto o Brasil estava falando besteira na convenção da ONU impedindo a pesquisa dificultando a vida do professor Carlini por décadas décadas que ele teve que lutar com colegas extremamente conservadores e que não leram nenhum artigo sobre esse assunto e continuam dizendo que se tivessem que proibir uma única substância seria a maconha o senhor Valentim Gentil disse isso na Veja ano passado eu acho uma coisa gravíssima um médico falar que se tivesse que proibir uma seria essa uma das mais benignas incrível então agora não tem mais jeito eu assisti isso no início do meu doutorado no meio dos anos 90 você ia no congresso da Sociedade Americana de Neurociências que tem 25 mil pessoas todo ano e você tinha um pôster sobre canábis dois, canabinoides hoje em dia são milhares tem uma sessão inteira só sobre isso então isso aconteceu é uma revolução científica que aconteceu no passado digamos relativamente recente isso aqui é uma lista de uma série de funções que são afetadas pelo sistema canabinoide resposta imune apetite, sono ansiedade, emoção dor, locomoção funções cardiovasculares respiratórias pressão antroocular inflamação, reprodução, sexo remodelagem de circunstâncias e vai aí você fala mas como é que pode uma única classe de substâncias que afeta tantas funções diferentes aquilo que antes as pessoas o médico fala não, isso não tem efeito médico nenhum é o contrário tem efeitos médicos em demasia é exatamente o contrário por quê? porque nós temos esses receptores espalhados por todo o corpo e o cérebro tem uma quantidade brutal desses receptores CB1 no cérebro no sistema nervoso central e CB2 no resto do corpo que vão sofrer a ação do THC do canabidiol do canabinol e das dezenas de outras substâncias que tem na planta uma coisa importante que se diga acho que os pais as mães de crianças e jovens que tem que precisam do uso médico dos canabinoides e sabem muito bem é que esse é um uso muito seguro porque esses receptores estão localizados no cérebro estão localizados no telencefalo no diencefalo no cerebelo eles não estão localizados no bulbo na ponte então se você aumentar a dose você não vai ter uma parada cardíaca você não vai ter uma parada respiratória no máximo que pode acontecer é uma sedação prolongada extremamente seguro enquanto que aqueles remédios que hoje são utilizados para controlar por exemplo as crises epilépticas se você for aumentando muito a dose a criança vai morrer daquele remédio e atrogenia ou seja um remédio que faz mal desculpe o pessoal que não ouviu direito o pessoal de cima então é um uso extremamente seguro a gente está passando por uma situação de reversão completa daquilo que as pessoas acreditam sobre a maconha de uma droga do diabo começa a aparecer alguma coisa quase milagrosa eu trouxe alguns exemplos de estudos que tem saído recentemente e isso é uma coisa que para mim é extremamente interessante a maconha tem o uso reconhecido para tratar os sintomas do câncer e do tratamento do câncer então a pessoa está sob radioterapia ou quimioterapia não consegue se alimentar o professor Carline falou isso muito bem o João também mencionou agora a gente está começando a descobrir nos últimos 10 anos que a maconha tem componentes que são antitumorais então ela não trata apenas os sintomas mas tudo indica que ela pode tratar as causas do câncer isso aqui é um estudo com glioma glioma é um câncer que é dos piores possíveis é muito ruim ter um glioma e no entanto a gente tem o efeito dos canabinoides no glioma e começa a se verificar um aumento da taxa de mortalidade daquelas células que são cancerosas esse é um artigo recente e aí toca na questão do efeito comitivo é um artigo que compara os efeitos do CBD e do delta 9 THC e da mistura dessas duas substâncias que é o que você vai encontrar na planta para reverter glioblastoma em cultura duas culturas humanas uma cultura de roedor e que você vê aqui sem tratamento essa caixinha preta CBD é o triângulo o THC é a bolinha e a mistura é a bolinha branca você vê que claro aqui é uma combinação com a irradiação faz a irradiação das células o tratamento que digamos seria o tradicional e aí você adiciona ou não os canabinoides o que você vê é que a mistura ela é mais eficaz do que ele separadamente esse conceito de efeito comitivo é um conceito que vem do Rafael Michula da maior autoridade mundial nesse assunto e ele tem sido tratado por alguns psiquiatras aqui no Brasil como se fosse uma ideia louca de alguém que não tem nenhuma credencial colegas de Ribeirão Preto tem falado não, esse efeito torragem isso é besteira quando na verdade isso está vindo de quem vem e está com esse tipo de apoio então uma coisa para ser tratada com muita seriedade o CBD puro que agora o CBD parece que virou a única coisa boa que tem na maconha o CBD puro ao que tudo indica não é a melhor opção para se tratar por exemplo um glioblastoma e aí então a gente vai fazer o que? vai purificar todas elas separadamente depois juntar é isso? esse é o caminho? isso não faz o menor sentido é mais loucura em cima da loucura do proibicionismo isso aqui é uma revisão também relativamente recente mostrando diferentes canabinoides que são no caso não psicotrópicos as pessoas morrem de medo dos efeitos psicotrópicos então o CBD é do bem porque não causa efeitos psicotrópicos mas ele também altera a consciência do seu próprio jeito e deixa a pessoa às vezes tão relaxada ou tão que você precisa de fazer alguma outra coisa que estimule então essa discussão é uma outra discussão que a gente pode fazer mais tarde mas aqui está mostrando os diferentes efeitos analgésicos estimulação de crescimento de osso anti-inflamatório anorexia anti-epilépticos e vocês vão notar que os diferentes canabinoides isoladamente podem ter efeitos contrários o THC puro em altas doses vai ter efeitos completamente diferentes do CBD puro em altas doses uma pessoa que tem a gente vai falar de grupos de risco então uma pessoa que tem uma tendência à psicose ela não deve usar THC acho que ninguém discorda disso mas uma pessoa que tem tendência à psicose é o que tudo indica pode sim usar o CBD porque ele é antipsicótico então essa discussão tem que ser aprofundada bom, a dor neuropática é uma coisa que está bem reconhecida o professor Carin já falou sobre isso uma coisa que é importante é a questão da adição então o uso da maconha para redução de danos em usuários de crack o trabalho do professor D'Artile Xavier todo mundo conhece um trabalho que não pode ser avançado era um trabalho de observação de usuários de crack que relataram que a maconha ajudava eles com a nóia do crack e eventualmente largaram o uso do crack em função do uso da maconha e aparece que até largaram o uso da maconha depois isso não pode ser feito de maneira não observacional digamos de maneira experimental com grupos de controle duplo cego porque os próprios colegas do professor D'Artile impediram a gente vai chamar a polícia se você for fazer um estudo assim então o pensador está cerceado e a população está cerceada do direito de saber na época o Gilberto Dimenstein publicou essa nota na folha falando será que é a cura do crack claro isso é um simplismo não é a cura do crack mas pode ser utilizado para redução de danos bom isso aqui eu acho que é uma coisa extremamente importante e quem ainda não viu tem que ver são os documentários do Sanjay Gupta sobre maconha então há sete anos atrás Sanjay Gupta vai para a CNN é o médico oficial da CNN e diz olha maconha medicinal é balela isso não tem base tomem cuidado dizemos que não aí ele vem agora ano passado faz um documentário depois faz um segundo dizendo me desculpe eu ignorei evidências que já existiam evidências abundantes eu estava errado olha aqui o exemplo dessa criança olha como a vida dela está como ela está renascendo quando ela passa a ter o acesso ao tratamento isso é um é um game changer como dizem os americanos os Estados Unidos estão caminhando rapidamente o próprio Obama para retirar todo o impedimento das leis federais e na verdade a maconha está em caminho de virar uma das drogas mais importantes para tratamento de uma série de doenças e é por isso que tem tanto medo da legalização porque muita gente vai perder dinheiro é provável que ela tome o mercado de drogas listas tanto medicinais quanto recreativas vai ter menos gente consumindo Rivotril talvez tenha menos gente bebendo vai ter menos gente e vai ter mais vai ter mais gente consumindo Cannabis provavelmente isso não deve assustar ninguém porque é uma droga superior em vários aspectos para várias coisas uma coisa o que que une todos esses personagens aqui gente são todos músicos né são todos músicos Bob Marley Charlie Garcia Mello Davis Louis Armstrong e a Madonna todos eles declararam em algum momento que utilizaram a maconha para a sua para a sua produção artística Peter Tosh quando ele canta Legalized ele começa falando dos artistas por que será isso por que será isso por que que a maconha aumenta a criatividade bom primeira coisa ela aumenta a criatividade primeiro artigo mostrando isso saiu ano passado tá então um teste de originalidade fluência flexibilidade do pensamento aumentado pelo pela maconha bom a gente começou a entender porque que isso é assim nos últimos 10 anos isso é um trabalho fundamental do Jorge Busack que é talvez a maior autoridade em hipocampo do mundo todos nós temos dentro do cérebro duas estruturas aqui mais ou menos por dentro que é utilizada para adquirir memórias novas memórias episódicas de lugares eventos pessoas obrigado né esse o hipocampo se você perder o hipocampo você não forma novas memórias episódicas e o hipocampo é cheio de receptor CB1 é lotado de receptor CB1 quando você não tem o canabinoide no sistema isso aqui é um hipocampo os neurônios cada tracinho desse aqui é o disparo de um neurônio tá então um neurônio tá aqui outro neurônio tá aqui outro neurônio tá aqui cada cor é um neurônio diferente você vê que quando eles disparam eles tendem a disparar juntos o que a gente chama de assembleias neuronais os neurônios não funcionam isoladamente eles funcionam em coletivos tá depois que o canabinoide entra no sistema o que que aconteceu tem menos tracinhos aqui do que aqui não tem mais tracinhos aqui não então a taxa de disparo dos neurônios não mudou o que que mudou a organização eles estão menos juntos os disparos estão menos sincrônicos e isso explica tantos efeitos isso potencialmente explica vamos colocar dessa forma tantos efeitos medicinais por exemplo na epilepsia que é um problema de hipersincronia e síndrome de Tourette né o Nata tava falando aqui cadê o Nata tá aqui com a gente tá tratando Huntington então Huntington que também tem a ver com hipersincronia tudo isso tem a ver com esse efeito de dessincronização tá mas a criatividade também por quê porque quando você tem os neurônios funcionando em assembleias hipersincronizadas você só vai ter as ideias que você já tinha agora quando você começa a bagunçar e permitir você tá aqui quando você começa a bagunçar e permitir que esses neurônios possam se agrupar em outras assembleias aí você pode misturar as ideias isso é o que a gente tá pensando hoje em dia tá e isso significa isso é muito interessante porque do ponto de vista científico um único efeito pode explicar diversas consequências diferentes tanto medicinais quanto recreativas e inclusive místicas ou religiosas que é um aspecto que a gente negligencia completamente nos Estados Unidos isso é levado a sério que no Brasil o Raja Geraldinho tá preso periga ficar 15 anos na cadeia e aparentemente ninguém se incomoda com isso porque a gente nem fala a gente não fala desse uso religioso a maconha certamente promove sensações místicas então pra quem pra quem está nesse caminho extremamente relevante bom vamos falar de grupos de risco porque se a gente vai legalizar e regulamentar a gente tem que discutir os grupos de risco e como qualquer substância qualquer uma a maconha também tem esses grupos de risco quais são eles eu acho que a gente ainda não tem clareza exata porque a pesquisa ainda é impedida mas a gente poderia tranquilamente digamos do ponto de vista da proteção da sociedade falar em quatro mulheres que estão em gestação ou que estão amamentando não há um estudo que passe por todos os critérios científicos dizendo que uma mulher que fumou durante a gravidez vai ter qualquer tipo de problema isso não há e há vários casos de pessoas que dizem que fumaram e não tiveram problema algum entretanto se você olhar a biologia molecular da embriogênese você vai perceber que o sistema canabinólico tem um papel fundamental então olhando aquela biologia você fala puxa não vamos mexer não vai beber não vai fumar cigarro porque também não vai fumar maconha eu minha mulher engravidou e foi isso que a gente adotou não vai usar nada não vai tomar café agora é porque a gente tem um estudo mostrando que um grupo que usou apenas maconha que não usou nada mais teve problemas não provavelmente em doses baixas a maior parte dos casos não vai ter problema algum mas já que a gente está discutindo isso com a sociedade eu acho que é muito prudente admitir isso existe um caso que é eu diria que é bastante controverso que é a questão da depressão tem pacientes que dizem que ficam deprimidos com maconha tem outros que dizem que ficam que é antidepressivo e tem estudos mostrando efeitos nas duas direções dependendo dos canabinoides envolvidos e das doses então muitas pessoas que tem depressão estão se automedicando utilizando maconha como antidepressivo tem estudos mostrando que maconha causa proliferação de neurônios no hipocampo neurogênese novos neurônios sendo formados em resposta a canabinoides que vem da planta e a neurogênese no hipocampo está associada com efeitos antidepressivos um Prozac por exemplo depois de 15 dias está aumentando a neurogênese no hipocampo então isso explicaria porque que a maconha pode ser um antidepressivo mas em casos de doses muito altas ou de uso muito precoce e dependendo do que está acontecendo na vida da pessoa a maconha pode tornar pode causar uma síndrome amotivacional a pessoa pode enfim se envolver mais com a planta do que com a realidade e isso acontece e eu já vi isso então a gente não tem por que negar é uma coisa o caso da depressão é uma coisa para se ver com cuidado e aí sim vem a questão da informação qual o canábis que está sendo consumido com que concentrações de quais canabinoides e em que contexto é de manhã é de noite é depois de trabalhar é antes tudo isso tem que ser discutido agora onde a gente tem evidências mais fortes é nesses dois grupos aqui na juventude por causa dessa questão da síndrome amotivacional você passa a adolescência meio desmotivado se você fumar muita maconha todo dia de manhã é provável que você não vá bem na escola certo e a gente não deveria ter medo de falar sobre isso e a interação com a questão da psicose a questão da psicose tem sido a pedra de toque é onde os psiquiatras conservadores fazem a sua resistência não eles dizem maconha causa psicose isso não é verdade isso não é verdade mas é verdade que pessoas psicóticas ou com tendência à psicose não tem nenhum benefício a extrair do uso do THC isso é o meu entendimento acho que existe um certo consenso sobre isso então trata-se de conversar e discutir os grupos de risco e prevenir para que as pessoas não corram esse risco agora se a pessoa estiver fumando uma uma cannabis índica cheia de CBD é bem provável que isso seja um ótimo remédio para a psicose então isso também tem que ser discutido com a sociedade isso aqui é um estudo recente um estudo muito bem controlado que chega à conclusão de que na verdade a maconha não causa não tem como você dizer estatisticamente os estudos são de correlação então para começar você não pode estabelecer causalidade mas avaliando todos os parâmetros a conclusão desse estudo é que o que causa o que pode estar na origem desses surtos é a herança genética e é o contexto em que a pessoa está inserida onde ela nasceu e que a família que ela foi criada os estresses que ela sofreu e aí sim o uso precoce e abusivo da cannabis pode agravar esse quadro e devemos isso é um assunto importante que a gente tem que discutir para legalizar bom se eu chegasse para vocês e perguntasse cachorro é bom cachorro é perigoso deveríamos legalizar o cachorro todo mundo ia achar que eu estou num stand up comedy isso não faz o menor sentido o cachorro está como ser humano há 30 mil anos há controvérsias o cachorro é uma invenção humana para satisfazer necessidades humanas tinha o lobo a gente transformou do lobo a gente fez milhares de variedades de cachorro para funções diferentes um que serve para puxar trenó um que é para proteger sua casa um que é para guerra outro que é para ficar virar travesseirinho então o cachorro tem mil funções diferentes e foi o ser humano que fez isso por seleção artificial esse aqui é bravo vamos cruzar só com os bravos esse aqui é mansinho vamos cruzar só com os mansinhos bom eu gosto de dizer que o cão está para os animais como a maconha está para as plantas invenção humana para satisfazer necessidades humanas então se você for lá na Índia você vai encontrar uma variedade que é para trabalhar tem uma outra que é para dormir tem uma outra que é para estudar tem uma outra que é para fazer amor tem uma outra que é para a mulher parir por quê? porque tem muitos carabinóides diferentes então uma única planta são potencialmente milhares de remédios diferentes ou de substâncias diferentes essa pergunta então a canábis faz bem a canábis faz mal nós deveríamos legalizar a canábis ela deveria ser vista com o mesmo grau de ridículo que a primeira pergunta como é que a gente vai tornar ilegal uma coisa que nossos ancestrais criaram com muito trabalho ao longo de milhares de anos isso não faz o menor sentido bom aqui eu estou mostrando dois exemplos de está fora da ordem que são exemplos de aumento de neurogênese por canabinoides então nos anos 60, 70 e 80 era comum ouvir que maconha mata neurônio e agora a gente descobre que maconha prolifera neurônio olha que reversão incrível aí bom para falar de grupos de risco um dos problemas da proibição é que a gente não não tem liberdade para falar sobre isso se a pessoa tem intolerância à lactose isso não é um constrangimento ela você conversa sobre o assunto ela olha na caixinha isso não tem lactose eu posso tomar mas e a pessoa que tem problemas com a metabolização da canábis quem é essa pessoa então pessoas que tem uma valina no lugar de uma metionina na posição 158 nesse gene chamado catecolmetiltransferase isso aqui codifica uma proteína que faz digamos assim a metabolização de uma série de neurotransmissores tá pessoas que tem esse polimorfismo podem ter suscetibilidade terem problemas com o uso da maconha e com outras substâncias uma série de outras substâncias não apenas a maconha mas isso não é diferente do caso das pessoas que tem baixa produção de lactase isso não é diferente do caso das pessoas que tem baixa produção de álcool desidrogenase como populações asiáticas e a gente lida com isso de uma maneira muito fácil então o medo que a ABP e outros e os psiquiatras conservadores dizem não porque a maconha tem uma associação com a psicose bom, é uma maconha e outra substância por acaso o cara que é psicótico pode beber cachaça? pronto bom, ele pode né ele pode bom, isso aqui é um gráfico muito famoso do trabalho do David Nutt que é uma pessoa super importante nesse assunto no Reino Unido onde ele usa critérios de dano para os outros ou perigo para os outros para os usuários e perigo para os outros em azul os usuários e em vermelho para os outros e faz um ranking das diferentes drogas você vê que lá a pior de todas que está aqui é o álcool inclusive com uma barra de dano para os outros enorme você não vai encontrar um caso de uma pessoa que entrou em casa bateu em todo mundo da família tirou o carro saiu matou 10 pessoas na rua porque fumou um baseado mas com álcool você vai encontrar e com drogas dopaminérgicas também né então você vê que né álcool heroína crack metanfetamina cocaína tabaco anfetamina canábis aqui ó bem longe daqui do álcool que a gente vê na televisão glorificado o tempo todo né e aí vem a questão o que que é o que que é anúncio então no início do século o anúncio de um produto cigarros índios com uma série de né canábis índica com uma série de efeitos e alguns anos depois cuidado as pessoas de qualquer walk of life quer dizer qualquer pessoa o papa se o papa fumar maconha ele vai virar um libidinoso aliás o papa ele já mascou a folha de coca ou vai mascar vai mascar então o que a gente teve no início do século 20 é uma né é a passagem de alguma coisa que já estava aceita pela sociedade que já tinha uso médico que já fazia parte da né minha bisavó achava legal de repente a minha avó falou não isso é perigosíssimo se eu fumar esse negócio eu vou querer transar com algum cara negro por isso que eu pedi para você voltar naquele slide porque o negócio é racista mesmo aquele slide uma coisa que me chama atenção ele fala assim as danças satânicas aí vem a questão da capoeira a capoeira também foi proibida né e aí vem a questão da urgência vem a questão da urgência imagina a gente discutindo aqui 1887 falando não esse negócio de escravidão realmente está errado vamos fazer um plano daqui a 20 anos a gente descriminaliza o negro e as pessoas o Brasil não está preparado para acabar com a escravidão esses são os argumentos se você pegar esses mesmos argumentos e colocar a palavra cannabis em vez de escravidão a gente vai ver que encaixa perfeitamente então existe uma urgência né e por que que tem essa urgência porque as pessoas estão sofrendo então a proibição que faz com que você pague o salário o estado paga o salário do cara para ele ir lá no sertão de Pernambuco de helicóptero tem um amigo meu que é da polícia federal que já fez isso saiu de Brasília pegou um avião pegou um helicóptero para ir lá para queimar plantação ou desvio de dinheiro público para fazer uma coisa absolutamente inútil porque a droga continua chegando os traficantes continuam vendendo aí a polícia junta dinheiro compra um helicóptero aí eles juntam dinheiro compra uma bazuca derruba o helicóptero isso é um fato certo e a gente e a conclusão é essa daqui se isso aqui não entrar na conta médica a gente não tem debate quer dizer a discussão tem que começar pelas mortes pelo cerceamento de liberdade isso faz parte os médicos não podem a gente vê muito isso os conservadores médicos falando assim não eu sou médico como médico eu não posso primeiro que ele se coloca num pedestal sendo que a gente sabe que a ciência que ele tem sobre isso é quase nenhuma segundo ele está tirando da conta o que mais interessa que é o dano para a sociedade a pessoa que hoje em dia o dano se o cara quiser fumar maconha até ficar doente porque tudo em excesso mata até água ele vai ferrar só a vida dele e das pessoas que estão em torno dele agora a guerra às drogas faz com que uma pessoa que está andando na rua que foi comprar pão leve um tiro na cabeça e não sabe por que e esse aqui é o problema que tem que ser discutido e os médicos que não são conservadores tem feito esse papel é colocar eles na parede e falar escuta aqui na sua planilha Excel onde é que entram os mortos da droga da guerra contra as drogas porque se você não falar dela então você como médico não está protegendo a vida humana bom quem que ganha com a proibição as pessoas que vendem armas todo mundo sabe o que o México manda de droga para os Estados Unidos volta em armas e que servem para quê? para matar e as grandes farmacêuticas que tem o maior interesse em vender canabidiol a 700 dólares a ampula mas não tem o menor interesse em recomendar que você plante a sua planta em casa então a discussão que a gente está fazendo hoje na verdade embora a gente pareça estar discutindo ainda se deve ou não deve legalizar a gente já sabe que vai legalizar e que vai regulamentar a discussão é como quem vai ganhar com isso e aí entra a questão do efeito comitê se na maconha tem 100 substâncias de interesse médico só para dar um número é como uma mesa de edição de som você tem 100 botões para você mexer dá para fazer muitas combinações diferentes não é isso? eu lembro do Shulgin do Alexander Shulgin da exploração que ele fez fazendo substituições químicas da mescalina e testando todas aquelas drogas então tem muita ciência pela frente mas tem muito conhecimento humano para trás e é como o João falou eu prefiro 4 mil anos de tradição que a maconha é segura a gente já sabe agora os compostos psicoativos ou não psicoativos puros da maconha esse a gente tem que estudar com mais cuidado né então dizer que cannabis in natura é perigoso e que princípio ativo isolado é seguro é a mesma coisa que dizer que parto natural é perigoso e que cesareano é seguro não tem o menor sentido então para quem aí o pessoal fala mas vai legalizar e aí vem as empresas e tomam conta bom eu acho que a resposta é clara para quem tem medo da Sousa Cruz Fio Cruz a gente tem a opção de fazer né Valcler a gente tem a opção de fazer no Brasil um avanço com a ciência com o Estado que ser eu sou contra propaganda de cigarro e de álcool eu não sou a favor de nada disso eu acho que a gente não devia ter propaganda de remédio nenhum de droga nenhuma e legalizar e regulamentar todas e aí as pessoas fazem suas escolhas né e aí eu queria terminar com dois slides um que é para lembrar acho que todo mundo sabe disso mas acho que é importante que se alguém não sabe se alguma pessoa não sabe eu queria dizer né que o efeito de qualquer droga ele só pode ser explicado com três eixos um é a droga em geral a mídia e os conservadores falam só disso a droga o professor Carini falou o professor Ribeiro do Vale que disse né temos que estudar o homem que usa a droga então o segundo é a pessoa é o corpo que está recebendo aquela droga e o terceiro é o contexto social em que aquele uso acontece o proibicionismo ele é deletério para os três eixos por quê? porque no caso da substância você não sabe a dose você não sabe se está contaminado se está degradado então a pessoa está usando uma substância no escuro o proibicionismo só pode atrapalhar no caso do SETS você não tem como discutir grupo de risco porque a pessoa não se sente à vontade pô, uma vez eu fui embasado fiquei com paranoia será que eu posso falar sobre isso com alguém? você não tem com quem falar porque se você for falar você vai ficar estigmatizado e o terceiro é o SETS em que é óbvio né a questão da violência paranoia e marginalização ah, o cara fumou maconha e ficou com paranoia é claro é óbvio a polícia vai chegar e vai prender vai cercear vai pedir uma grana não é isso? então esse é que é o problema então eu gosto de dizer que a proibição é que é a droga mais pesada é a proibição que está interditando o debate e que está fazendo as pessoas sofrerem sem saberem por quê a droga não com a droga a gente lida lidou com ela nos últimos 4 mil anos aliás foi a gente que inventou e dá para a gente continuar administrando o uso e cuidando dos problemas vai ter problema? vai ter problema você encaminha o problema para quem sabe resolver o problema não para o PM que vai pedir uma grana ou então vai te levar para a vala então na minha opinião a racionalidade científica ela obriga redução de danos legalização e regulamentação de todas as drogas aqui eu estou indo além da questão da maconha tem que regulamentar a maconha de maneira mais digamos assim relaxada ou igual ao do álcool não mais ah não você pode falar maconha mas só não não por que relaxada ou igual ao do álcool não mais ah não você pode falar maconha mas só não não por que se você tiver que dirigir andar num ônibus você prefere que um autorista tenha fumado um baseado ou bebido um litro de cachaça então a gente vai ter que fazer essa discussão com muita clareza com as pessoas e eu fico bem à vontade para dizer isso porque o secretário de segurança do Rio de Janeiro Beltrame está nas capas da revista essa semana dizendo tem que legalizar todas as drogas e tem que ser já nesse governo se ele que cuida da segurança desse estado que talvez seja o estado que tem mais problemas sobre isso descriminalizar mas enfim para mim para mim o que é relevante é ele dizer essa guerra está perdida e precisamos resolver isso já e nesse sentido eu concordo totalmente com o João é urgente temos que resolver isso logo obrigado obrigada ser d'arta sempre é por isso que quando eu fui fazer a pesquisa lá da revisão bibliográfica eu achei tanto artigo de Israel agora que eu entendi porque eu tenho essa tradição eu sempre aprendo aqui agora vamos passar a palavra para o doutor Ricardo Ferreira que é especialista em dor e diretor da Abra Cannabis Associação Brasileira de Cannabis Medicinal Bom dia a todos meu nome é Ricardo Ferreira eu estou aqui representando o nobre colega doutor Eduardo Favere que é um dos pioneiros do uso da Cannabis medicinal e do CBD para crianças com epilepsia no Brasil e que infelizmente não pôde estar aqui hoje presente por estar acompanhando o exame de um paciente que ele tem que estar junto na máquina de tomografia achou? mas espero aqui corresponder a altura do conhecimento e dedicação que o doutor Eduardo tem eu diferente dos nobres colegas da mesa eu sou um médico assistencialista quer dizer eu não sou pesquisador não sou cientista eu sou um usuário da medicina um usuário da ciência assim como tem a maioria daqui usa sistemas de computador a maioria usa aqui programas de computador e poucos talvez nenhum aqui desenvolva programas de computador eu sou um médico que utiliza a ciência que utiliza a medicina há mais de 15 anos eu acompanho e trato pacientes com dores crônicas com dores de origem principalmente na coluna minha especialidade além de dor é também a cirurgia de coluna e a Cannabis medicinal ela entrou na minha prática médica devido a minha frustração com alguns pacientes quer dizer alguns pacientes que não respondiam ao tratamento medicinal convencional dentro da medicina convencional a partir de janeiro desse ano a Anvisa reclassificou reclassificou CBD como uma droga com valor medicinal e a partir desse momento eu comecei a prescrever para vários pacientes através de forma legal com a utilização da Anvisa utilizando as regras de uso compassivo e utilizando a Cannabis para dor em uso off-label quer dizer todo médico tem o direito de fazer uso do medicamento da forma que ele achar necessário não é porque a bula diz que ele serve para uma coisa que você usa essencialmente para aquela coisa a pediatria por exemplo é uma prática uma especialidade que é basicamente 60% dela pautada no uso off-label off-label significa uso da medicação para indicações diferentes ou em doses diferentes da recomendada padronizada bom várias coisas da minha apresentação são redundantes o que os colegas falaram então eu vou tentar atentar muito mais a minha resposta clínica a minha observação dos meus pacientes nesse curto intervalo de tempo que eu tive porque infelizmente só tive acesso oficial a droga a partir de janeiro desse ano mas já tem uma casuística bastante interessante já estou observado no feedback em relação a vários pacientes que estão utilizando de forma sistemática o CBD e quem der o THC no futuro também vai ser uma excelente ferramenta na minha prática médica lembrando que a planta a cannabis assim como qualquer planta ela é composta por vários elementos e você tem elementos que são exclusivos dela que são os cannabinoides então os cannabinoides são elementos que apenas a planta cannabis tem outras plantas não tem cannabinoides então são exclusivos da planta cannabis e essa que é o diferencial da cannabis os cannabinoides afetam de forma diferentes diferentes pessoas então como o doutor Siddhartha falou como o professor Carline falou existe uma diferenciação muito grande entre plantas e cannabinoides a concentração de cannabinoides de espécies e plantas diferentes existem as variedades de cannabis então a cannabis não é uma planta só a cannabis na verdade são várias espécies são várias variedades diferentes e cada variedade de cada espécie tem uma concentração diferente de cannabinoides e terpenos que são os óleos essenciais que não são exclusivos da cannabis que tem no limão que tem no abacaxi que tem outras plantas e existe um efeito comitivo existe um efeito de interação entre esses cannabinoides e os terpenos existe por exemplo uma variedade chamada Durban Poison que ela é rica num cannabinoide que está sendo recentemente o cannabinoide da moda que é o THCV diferentemente do THC o THCV ele tem um efeito anorexígeno então pessoas que tem problema de obesidade que tem um efeito colateral muito pronunciado da larica da fome incontrolável utilizando a cannabis utilizando o THC tem buscado espécies como a Durban Poison que é uma espécie rica em THCV e vários cultivadores especialmente na Califórnia e no Colorado tem buscado cruzas que tenham ainda mais THCV você tem outras espécies que são com alta contração de CBD como por exemplo a ICDC como por exemplo a Hallertsul que são espécies que tem uma contração de CBD muito maior do que THC algumas delas chegando a 22% de THCV na planta para apenas 1% de THC na planta e tem aplicações clínicas diferentes além disso você tem um grande mito em relação a índica e sativa e é mito por quê? porque isso aí não necessariamente corresponde à verdade em teoria a índica ela tem um efeito mais corporal mais sedativo enquanto a sativa tem um efeito mais euforatizante deixa a pessoa ligada deixa a pessoa ativa mas mesmo existindo essa classificação existem pessoas que utilizam as formas índicas da planta e tem efeitos de euforia e tem pessoas que utilizam as sativas que para muitos da euforia e sentem sedação sentem sono com ela então isso é uma meia verdade mas ajuda muito os usuários a saberem diferenciar uma planta da outra quando a gente fala da planta da canábis a gente tem que pensar como qualquer planta como qualquer substância que ela sofre influências fisico-químicas então os canabinoides se ele for usado de forma crua que é a forma ácida os canabinoides tem uma forma química diferente se ele for aquecido e se ele for envelhecido e se ele tem efeitos diferentes você pode ter aplicações clínicas e efeitos finais diferentes então o paciente junto com o médico pode e deve fazer orientação para o paciente de qual canabinoide específico pode ser mais interessante para ele e qual forma se é crua se é esquentado se é envelhecido e assim conseguir manipular a doença e minimizar o sofrimento do paciente esse é o mesmo slide que o professor Siddhartha mostrou em relação aos canabinoides receptores CB1 e CB2 é só lembrar que o THC ele é mais influente na parte cerebral e ativa principalmente o receptor CB1 enquanto o CBD principalmente o receptor CB2 que é mais na periferia mas a gente sabe que já existem outros receptores também documentados mas é mais a nível de especialidade então CB1 mais cerebral e CB2 de forma geral mais corpóreo as aplicações clínicas são imensas como já foi citado aqui e existem também as formas de uso que foi inicialmente colocado aqui que você pode utilizar a planta integral as flores a planta em fio a flor o caule da planta tem várias aplicações clínicas para cada parte dela e as vias de administração a via tópica na pele que é bastante interessante para doenças dermatológicas como eczema como dermatitis e também a utilização vaporizada ou no próprio cigarro do ponto de vista médico a gente preconiza a vaporização da planta porque não existe a queima dela você está aspirando a substância os canabinóides e terpenos e não a queima da planta mas isso ainda não existe uma base científica tão forte assim para indicar a gente tem a impressão que a forma vaporizada é mais interessante para o paciente causa menos mal para o paciente e a via oral a via oral é quando o paciente utiliza em forma de gotas os extratos ou por via alimentar também o extrato diluído no chocolate no alimento que tem um efeito diferente da forma vaporizada e tem um efeito diferente da forma transdermica então o paciente dependendo da indicação da doença que ele tem ele deve encontrar não só a variedade que melhor ajuda ele além da dosagem que melhor ajuda dele e também a forma de apresentação de utilização que é mais cômoda e com menos efeitos colaterais e mais efeitos positivos para ele essa aqui é a minha parte mais interessante que é porque eu vim aqui que é a minha experiência pessoal então o meu enfoque minha prática médica é total em relação a dor então a minha prática meu dia a dia há mais de 15 anos é lidando com dor pacientes que sofrem dor dor e sofrimento envolvido nele depressão é frequentemente associado paciente com dor crônica invariavelmente ou quase que invariavelmente tem um componente depressivo associado tem eventualmente um componente psicótico associado faz parte da síndrome faz parte do sofrimento além da dor o componente também da limitação que a dor causa na vida dessa pessoa e as consequências disso eu tenho anos já de acompanhamento de pacientes que fazem uso clandestino da cannabis que tiveram acesso cannabis é uma coisa que você compra no mercado mais fácil que pão como já dizem e quer dizer então não tem como você não ter essa referência de paciente se você abre o jogo paciente fala abertamente paciente paciente vai dizer para você doutor eu estou fazendo uso disso sim porque eu li na internet porque eu vi que na Califórnia fazem uso porque eu vi que não sei quem faz uso para isso eu sofro e eu quero testar então eu já acompanho há anos pacientes que é claro que não foram prescritos por mim mas que já fazem uso da cannabis e essa experiência não pode ser documentada por motivos óbvios mas a partir de janeiro desse ano efetivamente a partir de fevereiro eu comecei a prescrever de forma oficial preenchendo todos os protocolos todos os critérios enquadrando esses pacientes no uso compassivo quer dizer o que é uso compassivo é quando não resta mais nenhuma outra possibilidade de terapêutica eu sou cirurgião então estou dizendo terapêutica cirúrgica terapêutica clínica remédios eu tenho habilidade para mexer com remédios que é a turma do sistema nervoso central remédios como morfina como pregabalina que o professor Carlini falou que é o lírica remédios como antidepressivos é minha prática e a cirurgia também também faço cirurgia e mesmo assim tem pacientes que não resolvem significa que a cirurgia é ruim significa que a pregabalina é ruim significa que a morfina é ruim não significa que nada funciona para todo mundo nem dipirona funciona para todo mundo entendeu como é que você vai achar que tudo funciona para todo mundo então a canábis ela entrou na minha prática médica para esses pacientes que eram refratários que eram não responsivos a todas as outras alternativas cirúrgicas cirúrgicas ou não nesse total eu tenho atualmente 73 pacientes que eu recomendei o uso da canábis que eu indiquei o uso da canábis não necessariamente esses pacientes começaram a fazer uso existe uma dificuldade muito grande em relação ao acesso ao produto a Anvisa até ontem eu pensava que a Anvisa tinha uma facilidade em relação a isso uma vez que eu preenchesse os critérios de uso compassivo eu mandava para a Anvisa a Anvisa autorizar para esses pacientes em um prazo de mais ou menos uma semana a partir deles os pacientes começaram a ter outra dificuldade que é a efetiva importação do produto em relação a preço em relação a dificuldades na Receita Federal em relação a dificuldades de caber aquilo no orçamento da pessoa então várias dificuldades a isso então por conta disso esses 73 pacientes não necessariamente entraram na Anvisa e não necessariamente começaram a utilizar mas eu recomendei e já tem alguns pacientes utilizando com sucesso bastante interessante na minha visão a canábis tem um conceito do uso customizado quer dizer diferente dos outros remédios que a gente prescreve não sei quantos miligramas não sei quantas vezes ao dia por exemplo lírica 75 miligramas uma, duas ou três vezes ao dia a canábis eu acredito que o paciente tem que encontrar a resposta individual dele então eu sempre recomendo para o paciente uma vez que tem acesso ao produto que ele comece utilizando a menor dose possível atualmente a gente só tem a forma por via gotas por via oral do canabidiol e o paciente começa usando uma dose ridiculamente baixa como 3 gotas cinco gotas duas vezes ao dia e a cada dois dias ele avalia a resposta terapêutica dele se ele conseguiu melhorar com uma dose baixa ele mantém aquela dose se ele não melhorou ele vai subindo progressivamente ou o número de gotas ou a frequência de uso de duas para três de três para quatro por aí vai eu acredito muito no sinergismo da canábis no sinergismo com outras drogas então como clínico de dor eu não faço tratamento apenas com remédio eu faço uma uma cesta de remédios que atuam de forma diferente no mecanismo da dor de receptores diferentes do GABA receptores colinérgicos e eu trato a dor dessa forma há muitos anos então acredito que a canábis ela seja ela tem um efeito comitiva não só em relação às canabinoides mas também um efeito comitiva com outros fármacos e acredito muito na sinergia eu tenho vários pacientes atualmente que estão fazendo uso do CBD associado com um tipo de morfina chamado bupremorfina que é um PET transdérmico que ele libera uma substância que vai se transformar na morfina no segundo momento e o resultado é incrível em relação ao alívio de dor e principalmente incrível o quanto que esse paciente consegue receber obter alívio da dor com doses incrivelmente baixas de CBD então ele utiliza a bupremorfina associada ao CBD mas doses ridículas de CBD se você colocar menos de um miligrama de CBD por dia quer dizer são coisas um cheirinho de CBD associado a outras drogas como a bupremorfina para ilustrar isso eu tenho alguns pacientes aqui que eu vou mostrar casos casos reais pacientes que fizeram experimentação do canabidiol essa aqui é uma paciente pós-operatório de coluna de senose canal uma paciente que tinha o pé caído quer dizer que tinha um dano neurológico e após fazer uso da cannabis isso aqui é antes como é que eu acesso aqui essa aqui por favor então voltou clica por favor está com dor? muita dor dor aonde? no quadril irradia pelo bumbum vai para a coxa antes dela experimentar a canabidiol está dormindo muito no tratador a gente pega os macetes de olhar o rosto da pessoa e vê como ela relata a dor antes ontem antes ontem está muito forte muito e essa dificuldade de caminhar é assim 10 metros para mim é uma tortura como é que você vai ficar depois do remédio olha a expressão de dor dela então essa aqui é uma paciente antes de fazer uso do canabidiol e essa aqui ela imediatamente após pode passar por favor ela vai falar não lembra fez cirurgia de coluna mais ou menos 6 meses estava indo bem depois piorou de novo a dor neurológica dor para a perna nos últimos dias dor absurda não responsiva à codeína né o Tilex e chegou aqui na clínica com muita dor igual aquele vídeo que a gente gravou como é que você está agora depois dessas 4 botinhas talvez 4 botinhas por o mesmo dia por o mesmo dia por quantos minutos depois 15 minutos depois 15 minutos eu não vi a hora não mas realmente melhor levantar levanta por favor vamos comparar como é que você levantou como é que você está levantando como é que você está agora bem melhor bem melhor estou conseguindo levantar sem sentir dor nem está recuxando tanto está andando mais reto está sentindo uma alteração na cabeça alguma alteração na mente não sabe que remédio que é esse eu não sabe qual remédio te falei qual remédio que é esse ainda não não então esse remédio é o canabidiol o que é eu vou falar do canabidiol isso não é extraio o canabidiol é um remédio derivado da canábis da canábis satina não anda eu tenho lá em casa se eu souber não tem em casa não porque isso aí não é THC mas tem tiagem não sei ela tem o remédio mas eu tenho tem a planta bom essa é essa é essa é a minha vida entendeu então quanto eu estou falando para vocês eu tenho um relato de anos de pacientes faziam do canabidiol e é muito diferente a canabidiol a canabide que o paciente tem acesso ao mercado quer dizer o prensado paraguaio não é medicinal entendeu então se de repente ela usou eventualmente se virtualmente ela tem usado ela não teve benefício e com esse remédio depois de 10, 15 minutos ela teve benefício então assim é assustador realmente ela não está pura quer dizer ela não está tomando só o canabidiol ela já estava tomando tomou no dia corticoide tomou no dia codeína que é um opióide tomou antidepressivo anticonvulsivante não lembro a prescrição dela mas não é só aquilo então teve um efeito aditivo um efeito de de comitiva e extremamente rápido coisa de 4 minutos 5 minutos bom esse outro caso aqui é uma paciente idosa com fibromialgia e tem duas coisas interessantes aqui nesse vídeo uma coisa é você perceber a resposta dela inicial ao tratamento da dor ao produto e outra coisa é você observar que é uma paciente idosa que quando você fala canabidiol ela já associa já a maconha já associa tratamento quer dizer o poder da mídia o poder da influência que a sociedade está tendo que as mães conseguiram fazer da população em geral conseguir conhecer isso isso é muito relevante pode? relevante pode passar o vídeo marque novamente então a senhora acabou de tomar o remédio o que a senhora sentiu? eu estou assim logo após foi melhorando e eu fui apetando meus braços de braço e estou sentindo assim um alívio maravilhoso fica em pé por favor eu procuro não falar o que é inicialmente para não ter o viés do preconceito do estigma 50% até aqui você está com dor? com 50% só não é 50% é 100% mas eu acho que é porque por exemplo agora já estou sentindo com dor crônica não consegue nem perceber que a dor passou a dor é tão esse é o canabidial vocês não sabem que a dor passou é uma coleta quer dizer o senhor vai me tornar uma viciada melhorou? não é bom? melhorou sentiu alguma coisa na cabeça? não nada nada aprovado? aprovado tá gente então quer dizer então é é interessante você observar nesse vídeo que uma idosa de mais de 80 anos conseguiu associar a palavra canabidial imediatamente com a maconha entendeu? isso aí é uma mudança de paradigma da sociedade esse é outro caso dramático uma paciente com sarcoma de alto grau que é um tipo de câncer extremamente agressivo uma paciente que nesse momento está internada em estado terminal e que chegou ao meu consultório não dessa vez mas da vez anterior com muita dor atoxei remédio nela morfina tudo como você pode imaginar de remédio oxicodona que é um opióide bastante interessante na nossa prática mas que causa muito efeito colateral e a paciente não melhorava ela chegou no dia no consultório eu falei assim vamos tentar um negócio aí passa por favor mas eu não falo o que é ali tem uma doença oncológica detalhe que esse medicamento é liberado no Brasil vai reoperar agora na perna está com muita dor com várias lesões ósseas como é que foi depois que tomou três gotinhas do produto? foi uma liga imediato melhorou muito a dor? muito fica em pezinha por favor estava conseguindo levantar assim rápido? levantei rápido estava conseguindo? não quanto tempo tem que como é que a senhora tomou essas gotinhas? menos de cinco minutos cinco minutos sentiu algum efeito colateral? não algum mal estar? algum enjoo? não não? não cabeça está normal? está normal entendi e a senhora vai fazer cirurgia na perna agora novamente sim mas da dor na perna melhorou? anda um pouco para ver ela chegou para ir com conta das metades na coluna a dor na coluna não estava conseguindo andar? não não ia andar mais um jeito me arrastou e segurou ok tá então casos reais pessoas reais mas nem tudo é maravilha efeitos colaterais também acontecem principalmente efeitos gastrointestinais em relação a náusea diarreia principalmente da forma da via oral então por isso que é interessante a gente ter acesso a outras vias porque a pessoa que de repente tem sintomas gastrointestinais com a aplicação via oral que ela é diluída em glicerina e outros óleos vegetais ela pode ter efeito por causa da glicerina por causa de outros elementos talvez a via vaporizada para essa paciente poderia ser interessante a sonolência ela pode acontecer ela normalmente é dose dependente e tem uma predisposição de cada pessoa em relação a isso quanto maior é a dose maior é o potencial dessa pessoa ter sonolência então pra mim o canabidiol embora a grande maioria diga que não é psicoativo pra mim ele tem um efeito psicoativo mas ele não tem um efeito de euforia ele é não euforotizante eu não causa euforia é não causa euforia mas por outro lado ele tem um efeito sedativo e pode causar também confusão de saber o que é direita e esquerda dá tipo uma efeito tipo de dislexia o que é direita e esquerda dificuldade de fazer contas então isso pode acontecer e o principal efeito colateral atualmente é o buraco no bolso tá é muito caro entendeu além da dificuldade de acesso é muito caro a gente tem que batalhar pra conseguir abaratear o produto a produção nacional é importante a produção eu prego radicalmente que tem que ser priorizado uma produção nacional através de clubes de associação de pacientes com rateio de custos através de empresas sem fins lucrativos que tem um rateio desse custo pagando salário é claro pra quem for trabalhar pra viabilizar o negócio mas sem fins lucrativos só assim você vai conseguir popularizar o acesso e quando estou falando essa minha amostra aqui né representa 2% da população brasileira 2% da população brasileira sofre né de dor crônica 2% da população brasileira da população brasileira potencialmente são meus clientes são meus pacientes e como outros médicos é pode passar isso aqui isso aqui é uma paciente que inclusive é minha prima com fibromialgia escoliose degenerativos com desgaste importante da coluna depressão multimedicada né essa aqui ela antes de fazer o teste pode passar esse primeiro aqui por favor é uma paciente que já esteve internada por conta de dor já esteve portadora de uma grave lesão na coluna um grave desgaste da coluna já esteve internado tratando dor com uma crise muito forte depois estava controlando a dor com remédios na internação dela ela fez a constipação de uma semana teve CTI por conta de uma obstrução intestinal quase morreu minha prima teve síndrome de abstinência relacionada à substrução do relaxante muscular e a dor voltou chegou aqui na clínica e estava com uma dor bastante intensa como é que você está agora depois que você experimentou esse produto melhorou você acha que melhorou quantos por cento? melhorou posso dizer que melhorou uns 60% 60% está com dor ainda? pouquinho acho que nem está mais dor então é mais que 60% é mais que 60% então fique em pé por favor faz o movimento que você fazia e dava dor não dói um pouquinho ainda um pouquinho mas comparativamente não melhorou bastante melhorou? melhorou faz a rodadinha assim a coluna para o lado para o outro quem tem fibromialgia tem dor ao movimento o movimento deveria causar dor mas em comparação com o Otavo ah melhorou bastante alguma coisa já deu tanto alívio assim tão rápido? Tramalt, Tilex não Oxcontin não deu tanto alívio assim tão rápido? não você sabe o que você tomou? não você tomou um remédio chamado Cannabidiol sabe o que é Cannabidiol? sei sei de ouvir falar no imprensa Cannabidiol é um produto derivado da Cannabis da Cannabis sativa ele provocou alguma alteração na sua mente? sonorência alguma coisa? alguma diferença? não? tudo bem? tudo bem bom? então essa paciente é minha prima e nem por isso ela tem uma boa condição financeira e nem por isso teve acesso fácil ao medicamento ela demorou dois meses para conseguir o medicamento a aprovação da Anvisa foi relativamente rápida ela conseguiu uma semana a aprovação da Anvisa mas demorou dois meses para conseguir efetivamente receber o produto em mãos e eu tenho aqui um vídeo aqui dela depois de uma semana de uso regular fazendo uso contínuo do Cannabidiol a resposta dela quer dizer não é só aquele efeito imediato é o efeito depois então esse é um caso interessante vamos lá Janete é uma paciente que tem dor crônica por conta de desgaste na lombar mas dor muscular difusa está fazendo uso do Cannabidiol aproximadamente uma semana e está achando a dosagem dela de seis gotas dois meses ao dia correto? correto associado ao Cannabidiol estou usando também a do Loxetina o Dolamin Flex que tem ciclobenzoprina e o Revivid que é o Cannabidiol atualmente como é que foi a sua resposta Janete com essas seis gotas durante essa semana como é que você está? foi ótimo estou praticamente sem dor sem dor sem dor qual foi a dificuldade que você tem para ter acesso a esse produto? foi fácil? foi barato? como é que foi? conta para mim muito difícil e muito caro muito difícil e muito caro mas conseguiu ter acesso a ele? consegui demorou dois meses mas conseguiu consegui muita burocracia muita burocracia e você acha que mesmo assim vale a pena? vale né estou sem dor vale a pena então deu uma diferença importante na sua vida? deu, deu, deu muita melhora levanta um pouquinho faz o movimento que você sentia dor faz o movimento e vê se realmente mostra a diferença que deu muito bem quase nada esse movimento era muito doloroso? é era bem doloroso então está bem diferente está bem diferente recomenda? recomendo tá bom alguma alteração da mente? não, não nada, nada que bom parabéns obrigada então quer dizer minha prima com todo o conhecimento com toda a bagagem cultural que ela tem com condição financeira demorou dois meses para ter acesso ao produto então ainda está muito difícil o produto que funciona o uso off-label ontem eu estive com o diretor da Anvisa ele me questionou por que eu estava indicando tanto produto eu falei eu acho que é porque eu sei que funciona e porque os outros médicos não sabem ou os outros médicos têm medo de encarar a burocracia da Anvisa que é muito chato é muito papel entendeu? desses 70 pacientes eu perco aproximadamente com um sistema de recorta e cola mas a história individualizada mas os documentos são basicamente o mesmo apenas o relatório é diferenciado eu demoro 15 a 20 minutos para fazer para cada paciente qual médico tem a disposição de fazer isso? entendeu? qual médico vai ter a disposição de explicar para o paciente que tem que tomar duas gotinhas aumentando, aumentando, aumentando aumentando, aumentando pacientes que são quase que invariavelmente com outros componentes associados depressão, psicose e com dificuldade de compreensão pacientes idosos ou não então quer dizer dá trabalho é chato quem vai ter disponibilidade de fazer isso? entendeu? eu tenho nem todo mundo tem então talvez por isso que eu prescrevo os outros não mas acredito que apresentações como essa aqui faça que outros médicos também se estimulem a seguir isso aí a fazer isso aí porque dá resultado entendeu? e quando a ABAD falou que o médico que advoga em relação ao canábis tem alguma coisa por trás eu tenho coisa por trás sim é lógico que eu tenho eu tenho por trás o benefício do paciente entendeu? o benefício é lógico eu não tenho benefício comercial por trás não tenho interesse financeiro por trás mas o paciente que se dá bem o paciente que melhora é meu cartão de visita ele vai melhorar o sucesso do paciente é o meu sucesso o segurança do paciente é a minha segurança entendeu? todo médico tem alguma coisa por trás mas não é dinheiro não é isso é o último por favor bom o último caso é uma paciente só para demonstrar a questão do efeito colateral e como é que o paciente consegue lidar com isso é uma paciente com uma depressão grave associada a dor neuropática já operou a cervical operou a lombar umas duas vezes a cervical umas duas vezes o joelho é uma paciente frequente no consultório aquela paciente que vai sempre ao consultório e já fiz eu faço também bloqueios ela já fez uma infinidade de bloqueios anestésicos comigo várias internações era aquela paciente que frequentava as emergências para fazer uso quanto mais de morfina a dolantina e ela vai fazer o relato dela como é que foi a experiência dela com a cannabis medicinal pode clicar é o último então Renata como é que foi essa experiência após o revivo olha eu comecei tomando quatro gotinhas pela manhã quatro à noite me deu um sono assim absurdo só que 24 horas depois eu estava revigorada parecia que tinha mudado completamente de vida mas passados uns dias eu senti a necessidade de aumentar um pouquinho a dose porque as dores ainda estavam muito fortes e agora tomando seis gotas à noite seis de manhã seis à noite eu estou sentindo muito melhor e no meu caso é um cigarro bem dolorido e doloroso né mas está melhorando mas estou melhorando de todos os produtos que você já usou de morfina de tudo mais esse tem sido o melhor resultado de todos assim da coletânea inteira de medicamentos eu acho que esse é o que inclusive morfina e dolantina ultrapassou a dolantina que era a minha favorita e a cabeça cabeça estou mais relaxada meus braços pararam com aquela tremedeira meu cérebro parou de ficar latejando então está bem muita coisa vinha da cervical e tal que é o meu programa maior no momento então tudo bem que bom então cada caso desses aí eu botei que cada um tem uma particularidade em termos de efeitos positivos negativos em relação a experiência pessoal e a arte está em você usar as ferramentas que você tem no mercado entendeu eu sou um médico ativo quer dizer em relação intervencionista para cirurgia tendo paciente meto um monte de remédio do paciente uso as ferramentas que a medicina e a tecnologia disponibiliza para mim da forma mais plena possível entendeu e não gostaria de ter meu direito cerceado em ajudar as pessoas porque efetivamente está ajudando eu não sei se esse é o caminho das pessoas plantarem em casa eu não sei se esse é o caminho não cabe a mim resolver isso mas eu sei que as pessoas precisam do produto se vai ser plantando em casa se vai ser cooperativa se vai ser uma farmácia vendendo eu espero que seja a maneira mais segura mais eficaz mais barata mais acessível para essas pessoas muito obrigado e aí e aí e aí e aí e aí